Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Marcial. Hoje é quarta-feira, mais uma quarta-feira do mês de janeiro. E hoje o nosso convidado é super especial, a gente está muito feliz. Esse convidado tem tudo a ver com esse programa. Deixa eu puxar isso mais para cá, que está muito longe. Vou ajeitar aqui. É tempo que vocês vão chegando. Nosso convidado de hoje é ator, é coreógrafo, ele canta. É um grande performer, porque ele participa, assim como eu, do movimento de arte drag e canta divinamente. Fez uma live ano passado no YouTube, com cada música que vou te contar. Vamos lá, Vinícius, bem-vindo. Carol, linda, maravilhosa, bem-vinda. Diosnice Silva, Wesley, querido, seja bem-vindo. A gente já começou o ano com uma entrevistada interestadual, que foi a Carol semana passada. Já passaram pelo nosso programa Douglas da Nassau. Já passou o Léo, que é da Maria Alves Machado e da BMGP. Já tivemos aqui o Robert, que é da Torquato de Castro. É um trava-língua. Torquato de Castro e da Herculano Bandeira. E hoje estamos aqui aguardando esse ícone do mundo marcial, vamos dizer assim, né? Uma das lives mais aguardadas, mais esperadas. E vocês, como é que estão? Estão se cuidando. Eu peguei essa bendita dessa gripe. Opa, acabou de chegar. Acabou de chegar. Então já vamos embora convidando... Esse grande fomentador de cultura, fazedor de arte aqui no nosso estado. Aceita, Rita. Para a gente começar esse papo. Nossa, bora. Aê. Olá, Johnny. Seja bem-vindo. Obrigada. Como é que você está? Como é que foi de final de ano? Foi maravilhoso. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Eu estou ouvindo perfeito. Tá certo. Então foi maravilhoso. O meu foi meio na bad, mas foi tudo ótimo. Com saúde, né? Então o que importa agora é isso. Com saúde a gente consegue tudo, né? Antigamente a gente chegava em festa, desejava riqueza, fortuna. Agora a gente deseja saúde, né? Que está sendo o bem mais importante que a gente pode desejar para alguém agora, né? Com certeza. Isso é fundamental, né? Saúde, você com saúde consegue qualquer coisa, né? Menino, eu já quero começar já causando contigo. Desculpa. Mas é porque é mais forte do que eu. É mais forte do que eu. Quantos anos de dedicação ao mundo marcial tu já tem, hein? Porque o teu histórico é muito grande. Eu comecei, acho que há uns três anos. Três anos? Três anos. Acho que há uns três a quatro anos que eu comecei. Eu, esse ano, tô fazendo 22 anos, 23 anos de banda. Que massa. 23 não, 24. Eu comecei em 98. 24 anos de banda. Tu começou em 98. Comecei em 98. Em 98 já tinha concurso? Comecei a tocar naquele ritmo bom. Em 98. Na época, quando eu comecei, já existia, né? Mas eu não participava. As bandas que eu participei eram de desfile cívico. Naquela época que era muito forte, né? As bandas se preparavam para o desfile cívico. Aí eu participei, comecei lá na Vila Sesc. Onde é essa escola? Comecei na Vila Sesc. Essa escola até hoje existe. Não existe mais a banda. Porque a comunidade entrou com o processo. Tudo. E por conta do barulho. A banda foi extinta em 2002. Foi em 2003. Foi algo assim. Mas quando ela foi extinta, já não era da banda mais. Mas essa escola é do Estado? Particular. Era uma escola particular. E hoje é muito difícil você ver a escola particular com banda, né? É. Porque os desfile cívico, com o passar do tempo, foi perdendo essa força, essa força, essa força. Então, só ficou a do Estado e a Prefeitura. Acho que particular só tem... Tinha a UI, né? Mas a UI parou. E o SEND. O SEND é particular também? Só a UI e o SEND. Pedro está dizendo aqui, me conta. Janaína, já pode fazer pergunta? Já, Jana? Vamos inundar o nosso convidado de hoje de perguntas, gente. Botem aqui na caixinha. Aproveite. Porque esse convidado tem muito para ensinar para a gente. Vamos aproveitar e trocar bastante coisas. Peguem leve. Enquanto o povo faz as perguntas, como foi que tu conheceu esse mundo de banda, Juninho? Eu comecei... Eu conheci através da minha prima, né? Minha prima, ela já fazia parte do Vila Sésamo. E eu sempre tive um sonho de entrar na banda, né? Eu ia assistir esses ensaios, tudo. Mas minha mãe nunca deixou eu participar. Ela nunca deixava. Até que em 98, eu consegui ir para a banda Escondido. Eita! E eu participei em 98, 99, Escondido. Minha mãe, quando ela descobri, eu já estava em outra banda já. Porque eu pegava minhas coisas e escondia na cara de um amigo meu. Na cara de um vizinho meu. Quando eu ia desfilar, aí eu pegava. E de lá para cá, andou. Aí entrei, comecei. E até hoje. 22 anos, 24 anos já. Filhos, como passar rápido. Hoje eu estou com 17. É isso? É sobre isso. O Wesley colocou aqui no chat o que você acha da característica artística que é muito forte. nos C6 aqui de Pernambuco. Eu acredito que a gente está evoluindo muito, né? A gente está de um tempo para cá, a gente vem evoluindo muito. Tanto que quando eu fui julgar, em 2019, os três paralelos, foi que eu vim ter a dimensão do que o corpo coreográfico tem se tornado. Porque assim, quando a gente participa só daquela categoria, a gente não presta atenção nas outras. E como eu parei para julgar, desde a manfarra, a marcial, mastra e tudo. Então assim, eu vi o quanto a gente evoluiu e o quanto vem evoluindo, né? Então assim, eu acho que foi legal e acredito que tem que evoluir mais. Tem que ser por ele mesmo. Tem que ter esse indimento mesmo. Tu acha que hoje o movimento dos coreógrafos é mais valorizado aqui no Estado? Está começando, né? Eu acredito que, acredito que eu tenho certeza que esse ano, esses dois, três anos, está sendo um dilúvio na vida do regente. Porque eles estão vendo que, se o corpo coreográfico, a banda passa despercebida. Então assim, eles estão valorizando mais, eles estão correndo atrás de fazer o melhor. E tem que continuar dando essa pressão para que a gente possa estar sendo valorizado sim. Porque a parte que faz show, a parte show do espetáculo é a gente, né? O corpo coreográfico é ele que dá o show, que é brilhante, o evento. A banda, ela toca. Mas quem faz o show acontecer realmente não só é a banda. É o balizador, é a baliza, é o mó, é um conjunto. Então a gente tem que parar com esse negócio de dar atenção só à banda. E esquecer os outros compartilhamentos. A gente tem que estar todo mundo junto, misturado e concorrendo todo mundo. O Wesley colocou aqui que você foi um divisor de águas artísticos com o CC do Navir Colasso. Que banda é essa? Navir Colasso foi uma banda da prefeitura, né? Aí existe essa banda, eu acredito. A gente pode até vir falar comigo que a banda ainda existe. Mas ela foi um divisor de águas da minha vida, Navir Colasso. O Navir Colasso eu vi com um pensamento. Eu sempre quis expor os meus pensamentos, mas eu sempre não tinha espaço, né? Não tinha espaço. Então, em 2008, eu fui para o Padre Machado. A escola Padre Machado. E naquela época, os corpos coreográficos, que eram linha de frente, né? Se chamava linha de frente. Nem corpo coreográfico era. Eles usavam aquelas blusões, né? Ou de Oxford ou de Gabardini. As meninas usavam saia. Nessa época, era muito extinto, né? Menino, linha de frente. Era tanto que, anos anteriores, se tivesse um corpo, por exemplo, uma linha de frente. De meninos e de meninas, só concorria a meninas. Os meninos não podiam concorrer. Nossa. Era assim, era dessa forma. Então, assim, a gente viu evoluindo. Em 2008, eu não tinha meninos no meu CC. Eu só tinha meninas, do Padre Machado. E eu e Genival, que na época era eu e Genival, queria trazer algo diferente, algo para chamar atenção. E aí, o que é que a gente faz? Sem dinheiro, o que é que a gente vai fazer? Aí, ficamos olhando uma para a cara da outra. Dizemos, vamos fazer uns macacões de malha. Aí, a gente faz aquela linha Priscila, rainha do deserto. Faz uns macacão, um bocacinho e tal. Aí, Genival, tu acha? Porque nessa época, quando vinham voluntários com seus guarda-chuvas volumosos, riquíssimos, né? A Nassau vinha com projetos enormes. Aí, a gente concorrendo com esse povo, eu disse, vamos colocar. Seja o que Deus quiser. Quando a gente entrou, começou a entrar, Algumas juradas ficaram meio assim, porque malha, em 2008, era pau-brérmico. Quem usava malha era pau-brérmico. Mas, na realidade, nem malha existia. Nas bandas, as meninas eram saia, e os meninos eram calçados de tactel, ou de gabardini, ou de oxfono. Então, malha era uma coisa pau-brérmico. Ele tinha usado assim, malha, e a gente entrou. Ainda lembro, com os peixes, com a corra bem maquiada assim. E já foi um choque para o júri, né? Puta, as meninas de malha, não sei o que. Foi toda aquela repercussão negativa em cima do projeto, né? Então, porque a gestora depois veio conversar com a gente, para que a gente tirasse o apartamento. E eu disse, eu não vou tirar. Eu não vou tirar. Se quiser o apartamento vai ser esse e vai ficar mesmo. E acabou-se. E a gente terminou o ano assim, dessa forma. E, no ano seguinte, aí eu fui chamada para o Nadir Colasso. Quando eu cheguei no Nadir, no Nadir Colasso, eu continuei na minha mesma proposta. Vamos usar malha. Porque malha é mais barato. E ela, você consegue dançar mais à vontade. Porque você dançar com aquela exclusão aqui, aquela coisa, você fica mais à vontade. E daí, foi quando eu comecei a ir para os concursos. Eu ainda me lembro da Nadir Colasso. A gente ia no concurso de baldaio. Sol quente. Pleno sol, no meio-dia. No meio da rua. Assim, ó. Quente que você nem imagina. E a gente foi. A gente foi com as cadeiras. A gente foi de malha. E o pior de nada. Porque a malha da gente que era, era preta. Aí você já imagina o quanto o menino sofreu. Mas aí, aquele jurado, que me condenou em 2008, já estava fazendo corpo coreográfico de malha. Aí já havia um machado, uma malha. Já havia outras, nas outras categorias de leg, de blusão. Já ia começar a incrementar as legs. Já começou a ter esse movimento, né? O Nadir Colasso, assim, eu nunca consegui ser campeão pernambucano com o Nadir. Porque a visão daquele jurado daquela época era muito pequena. E o meu pensamento era muito mais à frente, né? Era muito mais à frente. Eu lembro que uma vez, que eu perdi para o Maria Alves Machado, não ia ver. O meu CC entrou, fez a apresentação, ninguém errou, tudo direitinho. O Maria Alves entrou, na época, Tati era coreógrafa, né? Tati contando o número dos meninos. Três, quatro. Três, quatro. E minha nota, 196. E a nota deles, 199.9. Aí foi quando eu estourei, foi uma confusão, foi um problema nesse tempo. Quase que a gente era estreita da copa, né? Essa é a realidade. Então, assim, o Nadir, ele foi uma divisão de água. Eu acho que foi assim, eu vinha com um pensamento, e naquela época tinha uma equipe que ela era muito, assim, a gente vai fazer. A gente era muito livre. Então, assim, eu fazia a minha loucura, e elas iam atrás. Eu fazia a minha loucura, elas iam atrás. Mas chegou o tempo de eu dizer assim, olha, o apartamento da gente vai ser o macacão branco, o caga branco, o batom preto, e o close a gente dá. E elas vão-se embora. E a gente foi, e ficou conhecido como os espermatozoides, né? Os espermatozoides. Só que é assim, a visão daquele júri era muito fechada. Então, assim, eu fui muito criticado, tendo jurado que chegou de ir no Danicolás conversar com a gestão da escola. Dizem que eu estava fazendo a banda de palhaça, a banda de circo, e era ridículo o que eu fazia no Danicolás. Teve um ano, um concurso de Tamaracá, eu botei uns meninos todos de drag queen. Um lado drag, e um lado coisa. E foi um choque, né? Foi um choque, eu não passei naquela cor, bem assim. Então, assim, eu sempre quis algo diferente. Eu nunca quis ser igual a ninguém. Eu sempre quis me destacar. E no Danicolás eu consegui tudo isso, mas não consegui ser campeão pernambucano. Quando começou as coisas a modificar, foi quando, em 2012, foi o último ano do Danicolás, foi que os meninos vieram de estátua. Era a cara prata, toda prata, e os cabelos avermelhados. Eu pintava o cabelo todo em vermelho, e eles eram todo prata. Aquilo ali já condivisou de águas, porque, assim, nessa época, quem estava entrando era Geni. Genivaldo estava entrando. Então, assim, Genivaldo, ele já tinha uma mente mais avançada. Então, quando eu participei do IEP, do GP, que eu convosco do GP, ele assistiu, ele ficou encantado, porque ele tinha assistido os outros corporeográficos, mas tudo a mesma coisa. Naquela época, essa bandeira rodou, 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 saiu. Bandeira rodou, 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 saiu. Quando ele viu da Nicolás, ele ficou encantado, porque o menino fazendo as pirâmides, aquele gosto pintado, uma coisa que ele nunca viu. Então, assim, foi o ano que eu ganhei para o Macho Maria Alves Machado, lá no GP, comecei a ganhar. Só que aí, a banda foi para a final, mas aconteceu algumas coisas que a banda foi desclassificada no decorrer dessa final, e a gente acabou não conseguindo concluir. Mas a minha história dentro da Nicolás, ela foi muito sofrida, tanto como banda da prefeitura, porque naquela época, a gente não tinha nenhuma baqueta. Marcos Galdino dizia assim, eu vou dar o céu e a terra. Não chegava nenhum grande areia na escola. Então, assim, graças a Deus, eu tinha uma gestão e ela era muito apaixonada primeiramente por mim, pelo meu trabalho e pela arte. Então, quando eu chegava para ela, eu dizia assim, o projeto é assim, eu vou fazer assim, vamos. O projeto é assim, eu vou fazer assim, vamos. Tome os cheques em branco. Ela dizia assim, tome os cheques em branco e vá para a cidade comprar as coisas. Menina, quando eu chegava para o troféu, era muito amplo. Então, minha história, realmente, do Ana Nicolás, minha história do Ana Nicolás encerrou em 2013, quando a boda diz que se ativou a primeira vez e daí, em 2013, posso ir continuando e já falei do Ana Nicolás. O Wesley falou aqui que 2015 foi o ano da Fênix que arrasou como foi esse barulho. 2000 anos. 2015, ele condivisou um avalanche em cima de mim. Porque eu vinha saindo de uma categoria musical e ia com a categoria máster, marcial máster. E por mais que a gente não queira aceitar, a marcial máster é babado, amiga. Marcial máster. Minha netta ruim é, tá conseguindo ouvir não aí as coisas? Não, tô vendo o pessoal dizendo assim. Eu tô ouvindo. É a sua, querida, viu? Que você não pagou a sua internet, deixa pra dar um close aqui no chat e vai pagar a sua, viu? Aí, meu, é que a da close é a minha netta e você tá me enxergando e ela não? Então pronto, vai pagar a sua, viu? Mande um boleto. Então, assim, voltando pro assunto, 2013, eu fui convidado para o Aníbal Falcão, né? O Aníbal Falcão. O Aníbal Falcão era musical máster nessa época e mais uma vez eu trouxe, né, os meninos com as capas pretas e tal e a gente conseguiu ser campeã sem ir pra final. Eita! eu consegui ganhar pro Mário Alves Machado sem ir pra final. Por quê? O que aconteceu? Quando teve o concurso de Moreira, o Mário Alves Machado não foi. Quando chegou a final, o Aníbal não passou e o Machado foi. Só que o CC foi. Só que a pontuação, o CC não conseguiu derrubar o Aníbal Falcão. Olha, com a confusão, tu não imagina. A gente peitou a banda todinha. Olha a gente na arquibancada. foi um lembrete que eu não imagino. Quando foi 2014, eu fui deixando a musical, aí fiquei só dando suporte à Priscila, né, que era balizador, dando esse suporte a ela. Você não me deu porque ajudou também a CIS em 2014, assim, só ajudando mesmo. Não participei do que está nesse envolvimento e foi onde eu julguei a primeira vez o Copamp, né? Como eu estava afastado, eu vou julgar o Copamp. Quando foi 2015, eu disse, eu não quero o Banda. Aí começou o Mundo Bosco, vamos, 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 não. Olha, sei que elas fizeram um complô, eu acabei indo. Qual seria o projeto? Eu disse, olha, eu tenho alguns projetos que tinha Nuna Nicolássio e que não foi à frente, né, porque a Banda desativou. Quando eu comecei a mostrar o projeto, a revista ficou meio assim, né, porque era muita viagem, muita viagem para pouco dinheiro, né, era muita viagem mesmo, porque o projeto da Félix não era nem um texto daquilo que foi mostrado, né, e Orte sempre viu que o projeto da Félix, ele foi mostrado de uma forma básica. Ele não chegou a ser nem 50% do que eu tinha, né, então, foi maravilhoso em 2015, né, eu fui para o Adão Bosco, o Macell Master, competi lá com os meninos do Nassau, com o Corrêa, Padre Francisco, né, na época muito em alta, então, assim, foi um condivisor de águas, eu chegar numa categoria que eu nunca participei, de repente, ganhei, você fica em trânsito, né, eu fiquei em êxtase, e assim, foi um ano muito bonito, né, até porque foi praticamente o último ano do meu grupo lá do Nari Colasso, algumas se abosentaram, né, daquela época, e, mas pra mim, o ano mais bonito do Dom Bosco foi 2016, que foi o ano seguinte, né, que a gente vinha contando uma fábula, um ponto de uma fada que se apaixonava por um príncipe, né, e tinha toda uma história, levou cenário, levou plantação, as plantações que se mexiam, então, você tinha muita coisa, mas também foi um ano muito sofrido, porque nesse ano, neste ano, eu acho que as pessoas que estavam à frente, elas não estavam preparadas pra aquele tamanho, mas sempre assim, né, um abre e o resto vem atrás, né, um tem que levar a lavada pra depois o pessoal vinha maciando, né, então, assim, 2016, eu sofri muita pressão até do próprio regente da banda, porque não queriam mais julgar a banda como Marcial Master, queriam julgar a banda como Mesh Baby, queriam julgar a banda como Banda Show, diziam que aquilo ali não era Banda Marcial Master, aquilo ali era Banda Show, então, assim, os jurados vinha de um lado, os jurados vinha do outro, mas chegou uma época de dizer assim, o que eu perguntei assim, por que é que eu devo diminuir? Aí a pessoa disse, nada, eu disse assim, mas se você está dizendo que tem muita coisa, o que eu devo diminuir? Nada, então eu vou levar tudo que estou levando. Então, assim, foi uma pressão, 2015 também, na final, as pessoas chegaram para mim, mandaram tomar um conflito, cuidado, tinha muita gente esperando tantinho assim para botar um recurso para tirar a gente, para derrubar a banda, então, assim, 2015, 2016, foi um ano muito sofrido, o mais engraçado de 2015, foi as botas, o mais engraçado, a gente montou, disse, gente, a gente não vai usar, não vai pegar o ouro ao bandido, vocês vão para a contagem, só com a roupa, só com o bacacão, a ensaia vai chegar depois, tá certo, quando chegou na concentração, aí eu olhei, né, para Jefferson, ter meu esposo, ele era o personagem principal, ele era a Fênix, quando eu disse, cadê tua roupa? Ele disse, sei lá, minha roupa não está pronta não, você não me entregou roupa não, como é que é? Aí a gente veio, se dá conta, que faltando duas bandas, o personagem estava sem roupa, porque a gente se dedicou a roupa dos 60 anos, não existia roupa para ele, aí o que foi que eu fiz? Como a gente tem mania de fazer bandeira sobrando, porque se uma rasgar e tem outra, já vai eu correndo para o ônibus, com pistola, que eu já compro pistola e cola quente, mas compro a super linha, eu já ando com tudo, aí eu fui correr lá para a concentração da Irmã da Fica e montando a roupa dele em cima de um macacão, rasguei a bandeira, aí montei uma saia na carreira, isso tudo na cola quente, eu disse, não pule muito não, que é para você sair nulo aí de dentro, olha a forma resenha esse dia, ele entrou, é tanto que se você assistiu o primeiro vídeo, ele está com a asa maior do que a outra, porque eu construí um lado maior do que o outro, na concentração, é bom a oi, e a parte principal foi as botas, os meninos, qual é a bota que a gente vai, qual é a bota que a gente vai, a bota que a gente vai, aí eu disse, não se preocupe, quando chega lá na hora, eu dou as botas, a gente vai resolver lá, tá certo, quando chegou a banda na concentração, já vai entrar para a fase, aí eu disse, desce todo mundo para pegar as botas, aí o menino desceu assim para a área, eu disse, bora, vira o pé, estava eu pintando o pé do menino com tinta-olho, meu Deus, com tinta-olho, aquelas tintas-olho, esplay, aquelas tintas, pinta-portão, só tinha aquelas tintas que a gente tinha pintado as bandeiras e que tinha sobrado, os meninos me tiram, no regulamento não tem dizendo que é proibido para descalço, é um contemporâneo, vamos usar, aí pintei o pé do tinta-olho, meu Deus, e isso, as meninas tinham feito as unhas, tudo, as unhas cheias de bife, tu imagina o grau que foi, meu Deus do céu, e elas entram com o pé todo ardendo, olha vão away, depois, olha vão sofrimento para elas tirarem isso do pé, isso a gente passou a copa todinha, indo para os concursos e levando uma lata de tini, porque quando terminava de se apresentar, elas corria para o banheiro para lavar o pé do tini, tá pensando que a vida da cãeta é fácil, né? É solito. Só que assim, eu sempre peguei isso tudo, né? O pessoal está agoniado aqui, que o Régio diz que tem duas mil perguntas. Misericórdia, deixa eu começar. Janaína, nossa querida amiga, perguntou, o que você entendeu por evolução quadrada, já que tem tantos anos de volta? não é para aí, já jogando, até a Jona ainda não me conheço, mas já ouvi falar mil coisas de você maravilhosamente, bem, viu? esse trabalho de se encontro. Quando eu assisti essa live, né? Falando sobre a questão ser quadrada, eu acho que o quadrado, ele não está aqui dentro de Catambuco. Eu acho que os nossos corpos coreográficos, eles sempre foram espelhos para os de fora, né? É tanto que os corpos coreográficos, na época que eu fui assistir os concursos lá de outros estados, eles eram muito marcial, era aquela coisa muito marcadinha, aquela coisa muito aí são machos, tá lá, 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 lá. Então, assim, eu acredito que a gente aqui, a gente sempre saiu na frente, né? Eu não vejo como no quadrado, né? Eu vejo que cada vez mais aos motivos a gente vai evoluindo e sendo espelho para outros, né? Cada vez mais, entendeu? Cada vez mais a gente está sendo espelho para fora. mais perguntas? Agora a gente pergunta. Como é o seu contato com o regente da banda? Existe flexibilidade da parte dele? Olha, uma coisa que é interessante, é que a língua da gente, né? É a maior parte do mundo, isso é a realidade. Porque eu sempre dizia que eu nunca ia participar do Dom Bosco, né? porque eu achava o Hilton muito irrepetível, né? Muitas vezes aconteceu de ele trocar a peça dentro da concentração e não abrir, e o corpo que eu me agravo se virasse. E eu sempre dizia assim, meu Deus, como é que ele faz isso com vocês? Na época era a câmera, ele vai acontecer de fazer coisas com o Douglas. Eu sempre disse que nunca ia pro Dom Bosco, tô lá no Dom Bosco. Hoje, meu contato com o Hilton é muito bom, porque assim, tanto ele senta comigo pra ter a questão do que ele tá precisando do corpo coreográfico, como ó, Johnny, tu acha que é essa música? Eu acho que é essa. Então assim, a gente tem uma sintonia, eu acho que de todos os rejeitos, eu acho que eu e o Hilton a gente tem a sintonia, tem uma sintonia maravilhosa, porque ele me entende, eu entendo ele, entendia que ele chega assim e diz assim, Johnny, esse ano, te virar com o corpo coreográfico, porque quem investe nisso e disse na banda, mas o ano que vem eu posso te dar mais um pouquinho. Então mais do que esse ano que vem ele chega a me dar mais um pouquinho para o corpo coreográfico, porque é uma balança, a gente vai se faltando, a gente vai se ajudando. Eu acredito que a gente tem que ser dessa forma, eu não posso pegar tudo só pra mim e ninguém, ele pegar tudo só pra ele. A gente tem que ir nessa balança de igual pra igual, um ajudando o outro. Sempre foi assim, ou tu já encontrou alguma dificuldade pra trabalhar em alguma das bandas que tu trabalhasse? Eu já encontrei no Aníbal Falcão que tocou aquele triste daquele dobrado, sabe? eu odeio aquele dobrado. Ai, que coisa horrorosa. Ai, que coisa horrorosa. E minha história no Aníbal Falcão foi muito assim, não te desodiá, porque o maestro ele era homofóbico, né? Ele dizia assim, na minha banda não tem laranja, na minha banda não tem verde limão, na minha banda não tem menino dançando, e eu dizia, mas não é dessa forma, não, eu não quero menino dançando, não quero verde limão, não quero rosa pente, eu não quero nada. E ele dizia, eu sou homofóbico que tá sumido. E em 2013, quando eu fui pra lá, mesmo sabendo disso tudo, quando eu cheguei lá dizendo isso na minha cara, eu disse, tá certo. Cheguei na Copa com seis meninos dançando, a bandeira verde limão, eu era dessas, e a gente arrasou igual, e ele dizia assim, hoje você me ensinou a ser um ex-homofóbico. Você me ensinou a ser um ex-homofóbico. E aí os meninos continuaram até balizador na banda, eu consegui voltar, né, eu até consegui voltar. Mas foi um trabalho de construção difícil, porque assim, o Aníbal Falcão, ele é no meio do nada, a escola é no meio do nada. Aonde é? Você olha pra frente, é em TGP, na estação TGP, é o mesmo. Você olha pro lado, é um quartel que começa da estação até a entrada do Brasil. Você olha pro outro, é só o mato do lado, o mato do outro. Olhou pro lado direito, é o hospital, e aquelas casas enormes que são filhos de papai que não é do Aníbal. Então, assim, pra você construir um projeto no Aníbal Falcão é muito difícil, muito difícil mesmo. Então, assim, mas a gente conseguiu com muita luta, né, conseguimos ser campeão. Que massa. E aí, perguntinha? Pedro Pequi, perguntou, quais os desafios enfrentados durante o processo de criação, concepção e inserção de espetáculo, algo diferente na banda marcial, e se superou suas expectativas? vai lá de novo, vai lá de novo. Vai lá de novo. É porque é bem complexo, tá? Pedro Adicó, adora fazer uma pergunta bem complexa. Quais os desafios enfrentados durante o processo de criação, concepção e inserção de um espectáculo? Tem algo diferente na banda marcial, na banda musical, deve ser isso, né? Superou suas expectativas, essa mudança. A superação é, porque assim, todas querem estar na master. Todas querem estar na marcial master. Quem é que não quer estar na marcial master? Quem dizer que não quer, tá mentindo. Né? A marcial master, ela é um espelho para todas as categorias. Então, assim, todo mundo conhece a marcial master. O meu é a maior, a maior dificuldade nessa construção é sempre o financeiro. Como é que a gente vai conseguir fazer? Como é que a gente vai conseguir montar? Eu e Diego, o Diego que é o outro coreógrafo, a gente discuta, a gente briga como é que a gente vai fazer. Diego é aquela coisa, ela tá até aqui, morrendo ali com as porras de óleo de nordestina. Começa a quadrilha, começa a ser o pé. Diego gosta muito de brilho. Pedras, extraças, ela deixar o CC me parecendo uma árvore de Natal. Só o brilho. Só entrar, ganhar, só no brilho, só no close. Já eu não, já penso numa coisa, aí a gente começa, mas não tem um brilho não, mas não tem uma pedrinha ali não, né? Mas assim, o problema da gente sempre é o financeiro, né? É sempre o financeiro. O financeiro, ele pesa muito nessa questão. é tanto que muita gente me cobra, diz assim, Johnny, o que aconteceu com o Tom Bosco? Porque assim, em 2017, a gente não trouxe mais espetáculo para o público assistir, né? A gente não trouxe. A gente veio no CC Marcial. Então, assim, tudo que a gente lutou para construir, a gente acabou se desconstruindo. A gente começou a parar no tempo, a gente começou, né? 2017, foi um ano que eu fiquei ausente do Dr. Júlio, né? Eu só chegava praticamente só no dia do concurso, quem construiu em 2017, toda a parte foi de erro. Eu fiquei mais ausente por conta de algumas coisas de 2016, que eu sei que vai chegar à pergunta e eu vou concluir nisso aí, né? Mas a maior dificuldade nessa questão de espetáculo mesmo é a condição financeira, porque assim, nem todos os componentes podem arcar com alguma coisa. É tanto que, se você observar, o Tom Bosco não usa bota de James. Ele usa uma sapatilha de dança, porque ela é mais em conta. Ela é 30 reais, se eu não me engano. E muitas vezes, o Salão não tem nem 30 reais para comprar a bota. essa sapatilha. Então, assim, todo ano, eu compro uma, duas, três, para não tirar aquele aluno. Entendeu? Então, a gente vai e compra, Diego, às vezes, vai e compra uma B&S, juntar. Mas é complicado demais. Essa questão do coreógrafo ajudar os alunos é bem recorrente, né, Johnny? Praticamente todas as bandas, todo mundo sempre tem que se unir, dar um jeitinho, porque sempre tem alguém que precisa de uma forcinha, senão não pode participar, né? Olha, eu digo a Diego que a gente é louca. Porque esse instinto dinheiro do coreógrafo e esse dinheiro não fica para a gente. Esse dinheiro é pago pelo decorrer dos concursos, tipo assim. quando o YouTube pode me ceder, por exemplo, um valor significativo, a gente sabe que não vai dar, né? E a pandemia está mostrando isso aí que está muito caro. Tipo assim, o ferudo que era 39, 36, hoje a gente está custando 64. Então, assim, o valor que a gente recebe do coreógrafo a gente acaba dando a Bolu, e a Bolu é uma pessoa que ajuda muito, me ajuda muito, ajuda muito o Dom Bosco. Então, a gente pega com ele e quando sai repassa para ele. Então, assim, a gente trabalha de graça, a gente faz por amor. O que a gente quer? Porque a gente quer, a gente não tem o ressacimento a não ser o ressacimento de conclusão do trabalho. A realização, né? O público gostou, a realização. Isso é muito bom para a gente. Olha, a gente está dando close aí. No seu ponto de vista, Anaína, no seu ponto de vista, eu faço uma breve análise dos julgamentos da Copa Recife e Pernambucana. Olha, acabou a live. Acabou não, agora que está começando. Minha gente, seja bem-vindo. É para eu falar mesmo, é. É para eu falar mesmo, é. você faz o seu... Né? Eu não posso me envolver em polêmicas. A Copa é maravilhosa, a Copa Recife foi tudo, a Copa Pernambucana foi tudo. A minha filha, a Karina, está em Sérgio. Vamos lá. Vamos começar pela Copa Pernambuco, né? Aí é onde eu vou entrar, 2016. se eu vou para a Copa Pernambuco, é... Primeiramente, deixa eu dizer uma coisa, aí eu quero que as pessoas, é para a construção, né? Não é, fala no mal de quem, é construção, evolução, que a gente foi certo. O que acontece na Copa Pernambuco é o seguinte, não tem como a gente escolher o melhor só com um jurado. A gente precisa ter dois pensamentos para que o que seja bom para você não seja bom para mim, né? Porque a partir do momento que você bota uma pessoa só julgando o que aconteceu esse ano, aquela pessoa, ela pode dizer assim, eu não gosto do trabalho de Robson, então, Robson vai perder até o final da Copa. Entendeu? Então, assim, quando a gente tem dois pesos para poder julgar esse... os corpos coreográficos, a gente consegue ter divergências de pontuação. Entendeu? O que é dez para você é nove para mim. O que é nove para você é oito para mim. Então, assim, foi um erro muito grande esse ano, a Copa, né? Ter lutado só um júri para fazer essa questão de julgamento na Copa Pernambuco, né? Teve esse grande erro de ter colocado só uma pessoa. Eu lembro que um dos motivos de a gente também não ter trago mais algumas coisas do ano de corrente foi justamente em 2016, justamente por isso, porque a gente ficou muito desgostoso com o que aconteceu de 2016. E o Júlio está falando e gente da associação está em cima. Aquela pressão psicológica dizendo que a Marcial Master virou um carnaval, que a Marcial Master virou banda show. E no ano seguinte, vem o Oscar Carneiro, um espetáculo muito bonito, um espetáculo grandioso e foi aceito. O Dom Bosco em 2016 trouxe o espetáculo e foi condenado à morte. Foi empurrado à força. E em 2017 vem uma com um espetáculo também e ela é bem aceita, ela é maravilhosa, ela foi linda, ela foi um espetáculo magnífico e lá, lá, lá. Isso desmotiva. Isso desmotiva. Então, assim, em 2017 eu não fiquei perto, a não ser no concurso, o que montou as coisas foi de erro. 2018 também, né, tive pouca aparição no Dom Bosco, o que montou mais as coisas foi de erro, teve que ir mais à frente. Na realidade, eu vim voltar mesmo, assim, a querer construir alguma coisa em 2020, 2019, e teve um ano que eu tive no Nacional, acho que é 2016, 2018, foi algo assim. Aí foi que eu me encontrei, né, mas, assim, é essa questão do que eu digo. Um tem que levar a multada para o outro vir mais amaciado no ano seguinte, né, então, o que aconteceu com o Dom Bosco. E sobre a Copa Pernambuco é justamente isso, eu acredito que a gente tem que ter mais juros, a gente tem que ter mais pessoas, tem que preparar essas pessoas, porque o que eu vejo é erros de julgamento severo dentro do próprio regulamento, como é que tu tem um regulamento além, e tu foge desse regulamento. Tu não lê aquele regulamento, tu não interpreta aquele regulamento, não. A partir do momento que eu digo assim, Robson, tu vai jogar quadrilha. Qual é o regulamento? Deixa eu ler. quais os pontos? Eu quando julguei em 2019 os três concursos paralelos, o regulamento era junto de mim, porque eu já sabia o participar algumas coisas, mas o regulamento estava ali, presente, né, para que eu não pudesse errar. Outra coisa que eu acho absurdo é quando você vai tirar o ponto de um CC, você tira logo o ponto, você não tira décimos. Isso é um absurdo. Ah, porque fulano estava com a roupa suja três pontos, porque fulano errou a marcha dois pontos e meio. Não existe. então eu acredito que tanto a Copa Recife como a Copa Pernambuco, ela precisa preparar esse pessoal para esse julgamento. Eu quando julgo, não sei se eu estou fugindo do pensamento deles, mas esse é o meu pensamento. Eu julgo as pessoas como eu queria ser julgado, né, da forma coerente, quem merece, merece, quem não merece, não merece. Então assim, eu quando tiro o ponto, eu vou marcando um caderninho, eu tenho um caderninho, eu vou passando o tracinho, eu vou a bandeira, é um décimo. E quando chega no final, aí eu somo aqueles pontinhos todinhos para ver quantos décimos a pessoa perdeu e lá eu coloco na planilha, vou anotando, vou fazendo tudo. Esse é um grande erro das duas copas. O que aconteceu na Copa Recife, eu não participei com um evento muito bonito, eu achei um evento muito bonito, muito grandioso, né, graças a Deus que a gente tem mais um aí para valorizar a arte da Marcial, da Catella do Cache, né, só que não existe corpo coreográfico perfeito. A banda, o concurso da Prefeitura, ele foi a perfeição, não existe perfeição, ninguém é perfeito. Corpo coreográfico nunca vai ser 100, ele nunca vai ser 200, ele vai ser um 98,9, ele vai ser um 99, ele vai ser um 97,5, mas nunca 100. E assim, eu vi ele... Tu acha impossível fechar uma planilha para um CC? Sabe por quê? Porque sempre vai ter um aqui que vai querer aparecer material, vai ter um aqui que não vai conseguir acompanhar aquele pique da coreografia, que ela vai atrasar em algum momento, vai fazer alguma coisa, entendeu? Então, assim, são esses pequenos pontos que às vezes desmotivam, assim, o pessoal, estou falando de uma forma geral, né, que assim, a vida conversa, a gente vai conversando, porque eu vi CC ganhar para CC que não merecia, assim, aquele CC empatou com aquele ali, poder, assim, olhar para aquele, assistir a esse, que assistia a esse, eu dizia, gente, não existe isso, porque existe um item de julgamento que se chama dificuldade técnica, né, e para muitos, dificuldade técnica é se eu pego a bandeira, passo pela boca, saio pelo pé, tiro, jogo para cima, eu não entendo dificuldade técnica dessa forma, a dificuldade técnica para mim, ela é apresentada em todos os projetos, que se vamos dar uma exposição, se o Nassau entra, né, o Nassau, ele tem uma coreografia mais elevada, mais, mais, de jogar o menino, de fazer isso, aquilo, outro, aí vem o Dom Bosco, não tem isso, mas tem uma coreografia de bandeira mais, né, mais close, mais fechação, mas quem apresentou a dificuldade maior? eu rodando a bandeira, vou na Sassau jogando o menino para cima, a partir do momento que você arremessa uma pessoa, aquilo ali já é um grau de dificuldade, porque se aquela pessoa, ela passa direto, é um erro de coreografia, entendeu? Então, assim, a dificuldade técnica, ela não está presa à bandeira, ela está presa a todo um conjunto, tipo, eu venho com 10 acessórios para utilizar na peça, quando eu tenho 10 acessórios para utilizar na peça, eu já tenho uma dificuldade técnica, porque cada momento ali, uma pode esquecer, a outra pode passar direto, a outra pode passar direto, porque outro CC que vai entrar com a bandeira do começo ao fim, vai ganhar para mim. Eu lembro que em 2020, o Dom Bosco, foi tudo muito louco, né, 2020, foi a banda, foi muito louco, e o CC de Vando, tinha as meninas que estavam iniciando tudo, e eu tinha uma toca na burra, os meninos, tinha um bocado de malpimentação que apresentava mais dificuldade, e o que eu perdi para a Vando nesse 2020, foi justamente na dificuldade técnica, Vando não tinha minha dificuldade, e Vando acabou ganhando um 10 naquela nota, e eu ganhando um 8. Então, assim, como é essa dificuldade técnica? Como é que isso está sendo julgado? E eu vejo que as pessoas estão julgando a dificuldade técnica só a bandeira, e não é isso. E não é isso. Entendeu? A dificuldade técnica, se está pegando ainda, tá? A dificuldade técnica, ela está relacionada a todo o ciclo, a tudo que você vai apresentar ali, desde a coreografia até a sua saída, desde a entrada até a sua saída. Mas eu vejo que os jurados, eles ficam só presos nessa dificuldade técnica na bandeira. E não pode ser assim. Você tem que avaliar tudo o que está acontecendo naquele momento. Em 2020, eu perdi para um CC que não tinha coreografia. era siga o mestre. Canon, ele não é dado como coreografia, ele é dado como efeito. Eu estou fazendo, dançando aqui, lá lá lá, e de repente eu faço um canão. É efeito. Como é que eu posso julgar ciclonismo siga o mestre? E eu perdi. Por quê? Julga, Dom Bosco, Nassau, e quando corria. Mais severamente. As bandas do interior, ah, tem os bichinhos. Não. Os bichinhos, tem que comer os bichinhos que a gente comeu lá no começo para construir o nome da gente e fazer a história que a gente tem. Então, se a categoria é master, eu tenho que julgar todos de igual para igual. Eu não posso julgar um mais aqui e o outro mais embaixo. Não, eu tenho que julgar tudo por igual. não dizer assim, não, eu julgo pela dificuldade técnica de cada um que lhe apresentar. Não existe isso. Um jurado chegou a me dizer isso. Eu disse, não existe isso, minha gente. Não quer dizer, as daqui são julgadas mais severamente e as de fora são julgadas mais levemente. Não. A gente, eu, quando eu cresci lá na Nicolás, nas outras, eu apanhei muito para chegar até aqui. Então, elas que lutem. Entendeu? Então, acontece muito esses erros. Tipo, o pessoal que julgou a Copa Recife é um pessoal que realmente é a história do mundo marcial. Mas aquele pessoal não está preparado para aquela situação ali. Eles não foram preparados para aquilo ali. Entendeu? Então, assim, eles julgaram, mas será que eles leram lá o regulamento? Por falar o pessoal que julgou. o artístico? A Copa Recife. Entendeu? A Copa Recife. Será que aquele pessoal viu? É muito fácil você pegar uma pessoa assim, ah, fulano, é professor de arte cênica, lá, 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 não sei das contas. Arte cênicas é arte cênicas. Banda marcial é banda marcial. Então, assim, eu tenho que preparar esse que deu de arte cênicas e dizer a ele que banda marcial não é tão severo como um concurso de artes cênicas. Entendeu? Então, assim, o pessoal que julgou pode ser um pessoal que já tenha ouvido a sua história, mas que precisa estudar mais o regulamento, precisa ver mais as outras questões que precisa ser feita. Entendeu? Porque as notas da Copa Recife foram muito perfeitas. Foram muita perfeição. E não existe essa perfeição. Eita, que é jeito. Não é, não existe essa perfeição. Entendeu? Às vezes até pelo, a banda entra com aquela empolgação, aquela coisa, ah, que trabalho lindo. Aí vai. E uma coisa que eu noto também é que se eu estou ali, vou falar sobre música popular, música pernambucana, tipo, maracatu, um frego, já é 10. Não existe isso. Não existe. Você não pode jogar, ah, quem está falando de pernambucana, quem está falando da cultura da gente, eu vou dar 10. Não existe. Não existe. Eu não, eu amo minha cultura, mas eu não tenho saco de chegar dentro de um concurso apresentar isso. Eu não tenho. eu não vou medir. Eu não tenho. Então, assim, eu vejo que é muito isso. Então, assim, os organizadores, eles precisam mais ver, preparar esse júri. Os jurados, quando eu julguei, eu sempre dava uma olhadinha para ver o trabalho que eles vão estar mandando. Atualizar, na realidade, é a palavra, né? Atualizar. Atualizar. Trazer esse povo para o dia de agora. não me tem de 12 anos lá atrás. Precisa responder a pergunta? Acho que eu respondi. Tá, Paulo, você deu uma palestra. Amanhã eu tô na folga. Olha, minha amiga Mônica perguntou o que você mudaria para melhorar o meio artístico dos coreógrafos do Estado. Algum projeto diretamente para a classe ou teria um outro projeto? Eu acredito que a gente já começou a montar, né? Graças aí à luta, né? Que começou com o Cristiano e o Mãe Xene conseguiu realizar por um, eu acredito, com muito sacrifício, com muita dificuldade, com o concurso de ponto coreográfico. Isso não é um pontapé, não. Isso é tapa na cara da sociedade, essa evolução que a gente deu, porque aí a gente pode optar de ou a gente vai com a banda ou a gente vai sózinho. É como se a gente estivesse criado a aça para a gente voar, né? O que é muito triste você fazer um trabalho bonito e ter que estar dependendo da banda para poder mostrar novamente o trabalho. Quem sabe daqui a dois, três anos a gente não monta o mundo só para o corpo do maior. Tem que coisa linda, inclusive eu estava fazendo a live. Então assim, o projeto ele já está encaminhando. Eu estava transmitindo o concurso de corpos coreográficos pelo Instagram e muita gente falando, nossa, é pioneiro esse projeto, não sei o que, Pernambuco sendo exemplo novamente, não sei o que, não sei o que, foi realmente uma iniciativa boa. É a maior dificuldade na relação entre os coreógrafos de Pernambuco. Escutar assim? A maior dificuldade dos coreógrafos de Pernambuco... É, na relação dos coreógrafos de Pernambuco. Qual a dificuldade de ter uma relação entre os coreógrafos de Pernambuco? Uma interação, a galera se abraçar. A dificuldade maior, sabe qual é? É o ego. O ego das pessoas. Sabe por quê? Eu e Douglas, quando... Obrigado, ó... Que chique. É... Eu, Douglas, quando... A gente sempre se deu bem, independente de banda. A briga da gente é na quadra, a gente briga, a gente apara, a gente fecha, vamos ser a melhor, a gente não sei o quê. Quando saiu, a gente vai beber, a gente vai brincar, a gente pula, a gente pula. Então, assim, tem muita gente que está chegando agora, né, pegando carona na história que a gente construiu e já está querendo ser melhor do que a gente. Né? E o que acontece também é a falsidade do povo chegar na sua frente e dizer assim, menina, tu arrasou, tu acessei é lindo, tu acessei é maravilhoso, Quando tu dá as costas, tá lascando o pau, não presta, não vale merda, não sei o quê, não sei o quê. Olha, até a aposta que o Dom Bosco não ficaria entre as quatro primeiras fezes no concurso de corpo coreográfico. Nossa! Para você ter noção. Então, o que falta das pessoas é a humildade, entendeu? A humildade, a gente tem que entender que estamos todos por uma causa só, que tem o grupo lá do fórum de coreógrafos, eu acho que as pessoas que mais brigam lá, que mais falam, é eu, Douglas, mando, a gente que sempre põe a cara a tapa. E as outras, mesmo querendo concordar contra os panos, elas ficam meio para dizer assim, para não me sair mal e não me prejudicar na copa, no troféu e tal. Não, eu não digo não, meu amor. Entendeu? Eu falo o que você vai te falar, eu falo o mesmo, o que você vai te dizer, eu digo o mesmo. Entende isso? Não. Mas eu acredito que o que falta nessa interação é mais a humildade dos outros coreógrafos, entender que aquilo ali, a rixa da gente é dentro da quadra. Saiu da quadra, acabou a rixa, ele vai tomar cachaça, ele vai frescar, ele vai fechar, e acabou assim. Mas muita gente não entende isso. Entendeu? Perguntinha? É, justamente, cortez, é sobre ter maturidade, sim. Maturidade. Além de Pernambuco, qual estado pode ser citado como referência no que tange à inovação? No que diz respeito à inovação? Você tem outro estado como referência? O meu estado. Eu acho que aqui dentro é uma referência. A gente é uma referência para fora. Eu não vejo Paraíba. Paraíba, ela tem um... Paraíba, pela cidade, ela tem a Mesh Bang. Se você disser assim, banda show, o que você acha de banda show? Você lembra da Paraíba. porque realmente são grandes e nomes e espetáculos e esplêndidos. Mas, sobre Marcial, eu não tenho outra referência como o meu mesmo, não. Acho que a gente tem muitos grupos bons, tanto como banda, como grupo coreográfico, estado de espírito mesmo, tudo isso da senhora. vai, Regine. Jonaína pergunta. Sua opinião sobre algumas bandas buscarem em muitos estados um corpo coreográfico? Eu acho isso uma falta de respeito tremenda com o trabalho que a gente tem aqui dentro. Porque é muito bom você pegar o que está pronto. Né? É muito bom. E a gente tem tantos coreógrafos, tantos coreógrafos que estão aí por trás das cortinas, querendo se mostrar, talvez porque uma banda não seja tão boa, mas o coreógrafo é. Então, é assim, quando você olha para todas as categorias, você vê a imensidão de coreógrafos maravilhosos. Essa nova geração está chegando, né? Oportunidade. Não tem essa oportunidade de mostrar o seu trabalho talvez por uma categoria, talvez por uma banda. Então, é assim, seria muito bom que eles valorizassem a gente aqui. Né? Porque eu particularmente vejo o pessoal pegar os cortes coreográficos de fora e quando chega aqui, as daqui faziam. porque não é. Não é o nível daqui. Aqui é uma forma diferente, é uma maneira diferente. Isso é uma falta de respeito com a gente aqui, tanto a gente aí um batendo no outro, querendo fazer um trabalho, aí vai buscar fora. Para que buscar fora se tu tem os melhores aqui? E para mim, eu tenho os melhores. Aqui, nosso estado, tem os melhores coreógrafos. às vezes o que falta é só uma banda de nome, uma categoria que dê aquela impulso que eu preciso assumir. Né? Bora. Alex Félix, Mestre Bem do Brasil, dois meninos. Eles falam assim, beijo, John, saudade dos tempos ao Voluntário da Pátria. Fala um pouco, né, sobre o Voluntário. É, é o tempo. Eu acho que a gente... Acho que as pessoas também... Alex... As pessoas talvez não saibam, mas Alex, gente, o Alex Félix, Mestre Bem do Brasil, era coreógrafo da Voluntários da Pátria. Vem lá de trás também nessa caminhada aí. Era papado, querido? Era papado. Justamente, eu vim de uma era, né, e os corpos coreográficos eram muito grandes. E eles contavam histórias, pareciam umas quadrilhas, porque era muito grande os espetáculos. Eu me lembro que o Nassau uma vez trouxe falando sobre a China, né, um espetáculo maravilhoso. Teve outro que tinha três alegorias que na época foi o Perácio e a pessoa que fez e as meninas que eram as bailarinhas. Ficou bem interessante também. Tinha o 13 de agosto que veio falando só a história do Barão. Há Voluntários, eu lembro que a Voluntários na época chegou a ter 60 meninas no corpo coreográfico. A gente tinha três corpos coreográficos. Era uma com os guarda-chuva, uma com as banderolas e outras com os bambolês. Isso, quando montava dentro do IEP, era problema. A banda, às vezes, chegava a ser menor que foi o corpo coreográfico. Caramba! Era muito grande. E naquela época, os corpos coreográficos podiam usar tudo, não era cova. Então, assim, a Voluntários, ela armava aquele acendal de vulcão. De fogos mesmo, aqueles vulcão. Olha, menina, quando dizia em julgamento, os vulcão acentia, as meninas dando pinta. Olha, era bavado. Era bavado. Ainda me lembro que cortaram essa questão de fogos dentro da quadra, porque eu me lembro que a bicha do Marumelo, a bicha do Marumelo uma vez, a bicha do Marumelo e do Firmino, a do Marumelo chegava com um bastão dela, aí tinha bom brilho na ponta e bom brilho na outra. Quando dizia em julgamento, ela tocava fogo e a fena as duas saia girando assim. Para onde batia o bom? só ouviu os negros correndo com o brilho nas costas, pegando o bolo. E o que acabou mesmo, ainda isso ainda não fez acabar, o que acabou mesmo essa questão de fogos, a bicha do Marumelo foi o Firmino, o Firmino da Aveira, o Firmino sempre foi enorme, né? E o pessoal achou de saltar. Como a voluntária vinha com esses vulcão, com essas coisas, a bicha do Marumelo com o bom brilho, aí o Firmino disse, não vou ficar por baixo. Aí levou aqueles negócios que dá os tiros para cima, que dá 12 tiros. Minha filha, nesse dia, foi uma cachorra naquele EPE. Quando ele acionou aquele negócio que começou a dar os tiros, o fogo bateu no teto do EPE e foi bater na mesa do jurado, lá em cima. Ufa, apagou tudo. Olha, o concurso parou, pegando fogo a atualidade do jurado, lá em cima naquela quadra do EPE. Aí, no ano seguinte, foi proibido essa questão de fogos, de tudo, porque elas tinham tocar fogo na... tocar fogo na quadra. Era babado, viu? Você não tem noção, era babado. Era confusão, tiroteio. E outra coisa, os concursos eram o seguinte, o EPE, na verdade, 5 horas da manhã. É, Alex, você fala que virava 5 horas da manhã. Eu me lembro que a última vez que o Sr. Cristóvão, ainda me lembro, o Sr. Cristóvão, ele ganhou, né, o último concurso que ele participou foi do EPE. E teve o Sr. Cristóvão a voluntários e teve outra banda que eu não tô lembrado. Quando deu o resultado, isso era 4 e meia da manhã. Minha filha foi perto da... Quase que eu cheguei em casa correndo, porque era tijolo, era tudo que você vai estudar, sabe, na série. Ficou mais civilizado depois que passou a ser estudante, mas antigamente não era não, viu? Antigamente era babado, pegando o povo. Não que eu seja velha, né? Mas... Não, jamais. Vai perguntar. Marcos Gabriel fala assim, por que você não usa elementos culturais no seu exercício? escutou? Eu escutei, elementos culturais, quando dizem a cultura regional, né? Acho que sim. Essas coisas assim. Eu já tô tão cansado, eu sou bem que foi o meu objetivo. Eu já tô tão cansado de ver maracatu, de freio. Não que eu não goste, mas já é uma coisa tão presente na vida da gente, já é uma coisa tão presente na vida da gente, que ali é um momento que você de distração. É como eu digo, gente, a gente vai abordar temas, tentando que o tema do Dom Mouros, eu esqueci, eu não era político. Era político, a gente montou de última hora porque a gente correu pra Adão e Eva. Porque assim, a gente pensou, o pessoal já vive isso todo dia. Já vive isso todo dia. E a gente vai chegar ali numa quadra, vai lembrar o pessoal todo o sofrimento de novo. a gente quer que as pessoas imaginem como seria, que seja uma coisa diferente, que a pessoa se divirta, que a pessoa saia dessa realidade. Então assim, eu acho lindo o maracatu, o caboclinho, é tanto que no rio, nas coreografias, a gente sempre usa movimentos muito rurais. O afro, o maracatu, o trevo. Mas acho que é uma coisa que já está tão na realidade da gente, tão na realidade da gente, que é para mim, se não é uma canção aqui. Marcos é o do Dom Vidal, é? Marcos? Sim, esse que fez a pergunta. Como foi o nome do menino da pergunta? Marcos Gabriel. Marcos Gabriel. Será que ele é o colega? Não sei, amigo. Marcos? Se for, meu amor, parabéns. as coisas do trabalho. Marcos Gabriel, ele é. Vai, mete a pergunta. É, e também, também tem o problema da questão também, né, do, do que a banda vai tocar, né? Se vai dar certo, ou então, duas perguntas. Johnny, você mudaria algum item de julgamento nas planilhas? nas planilhas de julgamento. Tanto com a barricinha como com a panela. É o mesmo, é a mesma planilha. Eu não mudaria nada, eu capacitaria mais as pessoas, para que as pessoas pudessem entender aquele item, cada item ali o que significa, porque às vezes eu acho que a pessoa sabe a... Às vezes eu acho que é muito assim, vou dar essa. Entendeu? Para você ter noção, eu fui para o concurso de corporeográfico, né? Pensei que teria perdido na questão de coreografia, de alguma coisa que os meninos erraram, tiveram alguns atropeiros. aí quando a planilha chegou para mim, eu perdi em marcha. Porque as minhas notas de coreografia, elas foram bem coerentes, né? A coreografia, tudo isso, eles deram 9.7, 9.8, para os meus cachorros aqui, viu que bateu aqui. 9.7, 9.8 e tal. Só que, porque um menino errou uma marcha, uma marcha, ele tirou 2.5. Nossa! Tu sabe o que é tu perder 2.5 por conta de uma marcha? Então, assim, a gente deixou de ganhar o concurso porque a gente perdeu 2.5 em marcha, porque o menino errou. Aí, onde é que eu digo? Tem que capacitar as pessoas que vai botar ali para julgar. Porque se não capacita, acontece isso. Você leva um 7.5 porque a pessoa errou. Será aquela pessoa sabendo que dentro do regulamento diz que é décimo e não ponto? E tu perder 2.5 assim, porque fulano errou. Aí, eu fui assistir o vídeo, fui ver, tu deu, quando eu olhei só uma marcha que o menino errou. Aí, 2.5, assim, é aquela nota assim. Aí, eu vou tirar 2.5. Entendeu? e não pode ser assim. Não pode de forma alguma. Eu não tiraria nenhum item, mas eu capacitaria a pessoa a entender cada item, principalmente dificuldade técnica. Porque ela não está só, mais uma vez, na bandeira. Ela está em todo o espetáculo que você vai apresentar. Porque se a gente for focar na dificuldade técnica só na bandeira, então a gente pega a bandeira e fica jogando ela do começo ao fim do espetáculo todo, toda bandeira para cima, bandeira para cima, bandeira para cima, e a gente vai ter que ganhar se a gente pensar dessa forma. Mas a gente tem que pensar num todo. O que é que aquele CC está apresentando de dificuldade técnica e o que aquele outro está apresentando. Então é julgado dessa forma. Vai, Eu estou falando em relação a notas, né, e tal. Então, deixa eu ver se eu entendi isso. O ano que você se viu mais prejudicado foi o ano de 2016? O que você falou? Foi o ano de 2016. E foi o ano que eu mais gostei. Sabe por quê? Quando o Dom Bosco estreou, que teve aquela repercussão, só tinha dois jurados. Eu não pulo eles, porque na época era que eu e Genival, para julgar. Mó, baliza, balizador, corpo coreográfico e pilotou o círculo. Eles dois para isso tudinho. Então, como duas, sim, como duas pessoas poderiam julgar tudo isso aqui. Entendeu? Então, assim, quando foi até em Garaçu, a estrada do Dom Bosco, desde que tinha acabado de vir para o Dom Bosco, né, desde que entrou no Dom Bosco 2016, já existia Dedé, já existia Dedé, né, então, assim, quando ela entrou, ela sentiu a necessidade de, eu tenho que entrar na onda dos meninos, senão, eu vou ficar apagada. Então, Dedé veio de elfo, né, Dedé veio de elfo, veio com uma árvore enorme, o CC, todo paramentado, produção, cenário de fundo, e lá, lá, lá. E Deise não ficou por baixo, montou uma flor gigantesca que ela saía de dentro dessa flor. Então, assim, quando a banda deu o primeiro acorde, tudo isso começou a se mexer ao mesmo tempo, CC, baliza, baliza, doi, mó, o jurado não sabia para onde olhava. Porque era muita coisa, porque eu tinha três personagens na entrada, que era a fada, o príncipe e o bruxo. Fora o corpo coreodeado. saindo uma baliza dentro de uma flor, a outra saindo dentro de uma árvore, o mó lá, rodando e lá, lá, lá. Então, assim, não tinha como eles olhar para todos lá no mesmo tempo. Não tinha como ter essa movimentação. Então, assim, o que aconteceu depois foi que as pessoas começaram a pressionar o Wilton, dizer que a banda estava virando banda show e não deveria mais estar nessa categoria. E foi aquele peso até o final. Na realidade, já veio de 2015, né, para 2016. E até o final, para mim, o momento mais gratificante foi que com todos os atropelos, me lembro que Zé Dantas ainda foi julgar uma etapa e Zé Dantas foi que desgraçou tudo mesmo. porque é aquilo que eu disse. Pegou ele, botou para julgar aqui, mas não capacitou. Então, ele julgou como coleocrático daqui, como julga na Paraíba. E são estilos diferentes. Então, ele botou, foi bem fraco na minha planilha, assim, botou assim, isso não é corpo coleocrático, isso é comissão de frente da escola de samba. E minha nota foi lá para a China, acredita. Foi lá para a China. Outro colocou assim, os elfos os doentes não estão com cara de doentes. Não existia doentes ali. E quando eu fiz o release, a primeira coisa que eu fiz foi me preocupar em explicar um figurino. Então, o figurino simbolizava os meninos era floresta. Tanto que aí eu estou de pele, que significava a areia, tinha as plantas e eu não tinha, a gente não tinha feito as cabeças na estreia. Então, a tradição tinha usado umas carecas e eu com medo, veja, meu entendimento, eu com medo do questionamento do jurado dizer assim, gente, planta não tem cabelo. Aí eu fui pedir os meninos para arrumar a quantidade de carecas da tradição para que os meninos usassem quanto de grandeiro. Aí quem arrumou foi eu, justamente para que eles cumprissem um cabelo para ficar de acordo com o tom de pele. Aí o jurado vai e coloca assim, os duendes não estão ficando de duendes. Aí eu disse, será que ele deu o release? Porque ele não deu o release, porque era o primeiro parágrafo do release, um figurino que simboliza as plantas, as florestas, são uma floresta encantada, lá, 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 lá. Quem era o doente era a Deté. Na realidade, Deté não era nem doente, Deté era um elfo. Deté era um elfo. E aí foi, mas assim, 2016 foi um ano dificultoso, mas foi um ano muito prazeroso para mim. E eu gostei mais do que 2016 do que o de 2015. Por quê? Porque quando você começa as pessoas de outros estados vir me parabenizar, você vê que seu trabalho conseguiu chegar, né, conseguiu avançar, sair daqui. E tinha muitas pessoas de outros estados, de bandas de outros estados, que no meu Facebook ficavam parabéns, isso é que é um corpo coreano, que era bom que vocês viessem pra cá. E assim, a gente teve esse reconhecimento, né, e o reconhecimento maior foi que a gente ficou em terceiro lugar nesse ano, né, na Copa. Foi quando abriu o portão, né, até hoje, me arrepio quando eu assisto esse vídeo do meu outro vídeo, que é quando abro o portão, porque assim, quando você olha, você acha assim, que quem está em primeiro lugar é que a arquibancada vai ficar de pé, vai lhe aplaudir, vai gritar, né, e nesse ano foi diferente. Eu vi o Dom Bochum entrar em terceiro lugar e a arquibancada ficar de pé, de canto a canto, aplaudindo. Então, aqui ali, pra mim, eu disse, hoje é a final, estou em terceiro lugar, mas o meu trabalho, ele foi concluído com sucesso. Por quê? Os jurados, ele não entendia a história, mas o público que estava fora entendia tudo. Porque a menina, o pessoal chegar pra mim, olha, a história é o seguinte, começa assim, 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 aí dá aquela pausa, desce, quando desce, continua assim, assim, não é isso, John, eu digo, é isso mesmo, como é que tu sabe, tu lê o release? não, mas dá pra entender, diga em ti, entendeu? Mas é isso aí. O Regis tem muita pergunta, vamos lá. tem algum coreógrafo atual que te lembra alguém do passado? Caraca, essa técnica, eu gosto muito, eu me vejo muito no trabalho de Jorge, acho que, acho que não é que a gente deve achar nada, Jorge, eu vejo Jorge, Johnny, lá no início, esse trabalho, essa dedicação, essa desenvoltura, a mesma preocupação que ele tem de trazer algo novo, era coisas que eu tinha, isso eu já disse até a ele mesmo, que vale meio muito o trabalho dele, ele é uma pessoa, assim, que me lembra muito a minha história lá atrás, é tanto que a gente ficou, né, as duas juntas, o Natão e Eva. Douglas fala assim, quero saber como o Jones trabalha a questão de frustração no grupo diante de tantos séculos de bandas. Tantos séculos da boa qualidade, tu viesse da época com as balizinhas dançadas de leque no meio da banda usar a ponta, querida, com as pontas de salto alto, Douglas, tu é tão boa também, se não vinha, vem pra cá, acima de mim. Sobre a questão, a gente sempre vai na questão de que a gente sabe que vai participar do concurso e tanto faz a gente saber que vai perder como a gente vai ganhar. Eu acredito que eu trabalhei com o grupo muito velho, né, que a gente também tenta me colar-se comigo, então, assim, ela já está tão adaptada a perder e a ganhar que eu acho que não tem essa frustração, entendeu? Agora, assim, para projetos futuros, tá aí, eu não sei se eu vou ter pergunta que eu vou entrar que eu vou entender a mesma coisa. Então, assim, a gente já está adaptado se vai ganhar, vai, se vai perder, vai, eu vou sempre ligar a eles, a gente está aqui sempre para aprender mais alguma coisinha, né, sempre para aprender mais alguma coisinha e quando você perde com qualidade, eu digo assim, quando você perde com qualidade, você fica quieta na sua, porque você sabe que ali com o concurso ninguém errou menos, mas quando você perde para o que você vê que realmente não está ali, aí eu vou em cima, e vou em cima, aí eu vou com gosto de gás. Eu sempre disse, perder para o nação, perder para o ponto de correia, é perder com classe, porque a gente sabe que sempre é aquela nivelação, assim, da minha época. Hoje, eu já incluía outros corpos coreográficos também, que são bons, né, mas eu sempre digo em menino, perder com classe, porque a gente sabe que o grupo é bom, os três, estou dizendo assim, os três, porque é os três que a gente já concorre há mais tempo, né, os três são bons, e ali vai ser o jogo de quem erra menos, o jogo de quem erra menos. Aí eu entro na questão do concurso de corpo coreográfico, muita gente ligou para mim, não, Johnny, vocês foram melhor, o projeto de vocês era mais bonito, e não sei o que, eu disse, gente, não era viável que eu ganhasse, por quê? O meu corpo coreográfico teve erros, é visível os erros, e o de Jorge não teve. Então, assim, uma coisa balanceia a outra, talvez vocês entendessem mais o meu projeto, porque tem a fala, né, é mais fácil você assimilar se tem a fala de você entender, mas na questão de coreografia, o meu foi falho, o dele não, então eu não acho merecido que eu ganhar e ele perder. Ah, porque deveria reconhecer o seu trabalho, não, meu trabalho estava sendo julgado, o meu foi reconhecido, o povo gostou, entendeu? Agora, o trabalho da equipe que foi parcelar foi que foi falho. Então, assim, são dois trabalhos, existe o trabalho do coreógrafo montar, fazer o espetáculo, e existe a parte do outro trabalho que é a parte da execução. A gente não pode mais, é, ali a gente não pode mais se envolver. Ali é a hora deles, eu digo a eles que é a hora de entregar a tarefinha de casa. a tarefa foi feita, agora chegou a hora. Ali é eles e o professor, eu não posso mais me envolver. Então, teve erros. Então, jamais o Dom Bosco poderia ter dano, entendeu? Até o Dom Bosco poderia ter dano. Como muitas vezes eu já até questionei o Vando, que ele sentiu assistindo, ela pode dizer, ele disse, Vando, o seu foco com o meu deus é muito bom, não merece estar em terceiro e quarto não. Enquanto a senhora não abrir a boca, a senhora vai ficar levando lapada. Aí ela, não, eu não quero problema. Eu digo, meu nome é problema. Sabe por quê? Eu passo sábado e domingo na escola. Eu gasto dinheiro. É muito difícil você trabalhar com a turma de hoje em dia. Você disputa como aquela menina falou, Carol, você briga com o celular, você briga com o tristupacinho, você briga com o tristupacinho, o tiktok, você sai brigando com tudo para poder fazer a arte. Eu achei essa fala muito a realidade do que é fazer cultura aqui em Pernambuco hoje em dia. Eu acho que é no Brasil inteiro, a gente tem essa dificuldade, porque a internet ela roubou isso da gente. Eu lembro que lá quando não existia internet, as bandas eram 100 pessoas, 50 pessoas, a banda, como eu disse a você, imagina uma banda com 90 pessoas e um pouco coreográfico com 60. As quadrilhas enormes, entendeu? Hoje, tanto banda como quadrilha estão sentindo peso, o ciclo junino, as pessoas a gente chega mais... O ciclo junino eu acho que é um dos que mais sofre, porque hoje muita menina, é até polêmico falar disso, mas muita menina hoje não quer mais dançar quadrilha, né? Então, se... se os meninos não tivessem começado a se montar, o brinquedo quadrilha junino já teria acabado há muito tempo. Eu montei uma quadrilha aqui no Janga, ela falina em 4 anos, porque os adolescentes não queriam mais participar. Infelizmente, muito adolescente vira pai ou mãe muito cedo, aí já tem que ir brincar, ir trabalhar para sustentar, né? Então, é muito difícil trabalhar com cultura. Vocês todos são guerreiros e vitoriosos, viu? Eu digo que assim, o Dom Bosco esse ano, eu digo que esse 2021 foi o pior ano do Dom Bosco. Em todos os aspectos de corpo coreográfico, a banda são muito realistas. A gente passou pelos processos muito difíceis de não chegar a sair, né? Não chegar a sair, de concluir o projeto. Foi muito dificultoso. E um dos problemas justamente é esse, porque a equipe que eu trabalho hoje é a minha equipe de, vamos supor, de 10, 12 anos lá atrás. Só que os meninos têm a vontade de estar participando, mas às vezes o trabalho, a ocupação, a vida pessoal não permite que eles participem de todas as etapas, mas eles participem de uma. mas aí eu tenho três, quatro etapas, como é que eu vou fazer, né? Então, esse ano chegou um pessoal novo no Dom Bosco, chegou as quatro pessoas e eu consegui construir essas quatro pessoas. Só que essas quatro pessoas só foram para a primeira etapa e não quiseram mais participar de banda, porque tinha concurso de passinho, que era mais importante, tinha o concurso de Sengueira, que era mais importante. e assim, é muito difícil você chegar numa escola como o Dom Bosco, que é uma escola enorme, e não conseguir um aluno, é complicado demais. Você luta para manter o aluno, você luta para conseguir uma pessoa, você luta para ter um figurino, você luta para ter uma bota, você luta para chegar no concurso, é luta até o final. por isso que eu digo, porque a gente que é coreógrafo, somos loucas, loucais, porque é muito difícil, tudo é difícil, tudo é complicado, tudo. E quando não tem mais o que dá errado, aí chega um para você e diz assim, ô Johnny, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e não tenho que me alimentar, e você tem que ajudar, tem que fazer uma coisinha por baixo também para não constranger a pessoa, é para ajudar uma pessoa de fora, e a gente acaba ajudando essa pessoa, é complicado isso, porque eu passo isso desde o Danicolácio, e fora os perigos que a gente ainda tem que exercer. Eu lembro que em 2011, 2012, quando o Danicolácio, a gente tinha ganho, o GP, e o desfile de Casa Amarela, e a gente foi para a escola, ia feitar o almoço, tudo, ia para a escola, e quando eu estava na cozinha, daqui a pouco eu escuto os gritos, e um menino armado dentro da escola, eu lembro o nome dele, porque o irmão dele tinha sido assassinado há pouco tempo, e ele é muito preso, é o irmão dele, e ele com a arma dentro da escola, apontando para os meninos. E quando eu me deparei com aquela cena, eu disse, o que é que eu faço? Porque dá aquele choque de realidade, assim, e você, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Porque eu sou, na época, os meninos eram tudo de menor, eu era responsável pela planícia, o que acontecesse, né? O que acontecesse. E de repente, meu Deus do céu, eu fiquei assim, tem que dar uma luz, tem que pensar rápido, porque se você for para cima, pode sair, pode dar um tiro. O que é que eu tinha que fazer? Então, eu parei assim, aí comecei a conversar, conversar, digo, menino, toda aquela linha, pra que vai fazendo isso? Veio mesmo assim, branca, quase morrendo. Vai, pra que tu tá fazendo isso? O menino, não, quer matar o meu irmão, vou matar isso aqui, não, vai matar o que? Olha, menino, estranca, não, se eu sair daqui, vocês vão ligar para a polícia, quem vai ligar para a polícia aqui? mesmo assim, quem vai ligar para a polícia aqui? A gente é amigo, deixa eu te estourar, guarda isso, mesmo assim, guarda isso. E ele, não, não tem não, guarda isso. Aí, não, só vai ficar almoçado, fazendo toda uma linha, pra tentar distrair ele, pra ver qual era a minha próxima situação. É tanto que ele viu que a gente não tava nem aí, né, naquele troque, né, que ele tava nem aí. Aí, é, não sei o que, guardou a arma e acabou saindo da escola. Nesse mesmo dia, já tirou de duas pessoas. Meu Deus do céu. Então, assim, é, é complicado, é complicado, porque, assim, as pessoas, eu sempre dizia isso na, na reunião lá dos professores do Naricolácio, acho que algumas pessoas já falaram aqui também, que ser, o que é o meu, que ter o trabalho que a gente tem, é muito mais do que só ser um educador, né, a gente não precisa ser de uma formação pedagógica, de uma faculdade, pra entender o trabalho que a gente tem. Porque a gente é mãe, a gente é pai, a gente é amigo, a gente é um psicólogo, a gente é professor, a gente é tu. Eu já vi aluno, é, que não queria estudar, voltar a estudar por conta da banda, né, e, assim, o que vem acontecendo, o Naricolácio, eu passei por conta, acho que a escola também foi passada por mais dificuldade, era o Naricolácio, porque era o escolar que era perto, de algumas comunidades, que eram muito carentes, e você sabe que essas comunidades, as pessoas tendem a ter muita educação, né, então, assim, a gente tava ensaiando na quadra, a gente jogava caco de vidro, jogava garrafa de vidro, dentro da escola, era complicado, a gente tava ensaiando, a gente jogava sacola de lixo, e eu tenho que estudar o que é que eu ia fazer ali, pra poder trazer eles pra gente, né, pra poder, então, assim, eu estudei, peguei o cabeça, quando eu consegui chegar no cabeça, o cabeça foi amaciando os outros, então, chegou um tempo de que, eu tinha que ser, o coreógrafo, o professor dos meninos, e amigo dos outros também, do outro lado, pra educar, esse outro lado, e o filho queria jogar a bola, a gente tava ensaiando, ah, não vai deixar a gente jogar a bola não, tome pedra, tome vidro, tome não sei o que, e eu tinha que educar de um lado, e educar do outro, e era uma agonia, e no fim das contas, ficou daquela forma, quando eles chegavam, a gente queria jogar, e aí, a gente tá ensaiando, pra esse concurso, ah, então amanhã a gente vem, então assim, eles passaram a respeitar, essa arte, na escola, a gente foi uma escola pra mim, de todos os lados, porque assim, eu sempre trabalhei com uma pessoa, e ali eu tava trabalhando só, e na escola, nunca tinha assumido por completo, e uma escola da prefeitura, que era quente, não sei se ela é quente ainda hoje, mas na época, ela era muito quente, muito babadeira mesmo, e eu tive que ralar, pra poder coordenar, porque era o grupo, era a banda, e tinha um grupo à parte, do que a gente chamava, dos magis, e eu tinha que entrar, tinha que condenar, tinha que conversar, tinha que brincar, tinha que estar no meio, pra poder as coisas acontecerem. Olha, Raul Reis, tá perguntando aqui, Jones, você pensa ainda em voltar, a coreografar uma musical? Na realidade, eu pensei em parar, eu acho que o Raul, eu tenho uma idade florida, você não é de 17 de 17, mas menina? 17 anos, na idade florida, mas assim, tudo é uma oportunidade, e se aparecer, eu vou me fora, me jogo também, da musical, eu amo o que eu faço, essa é a realidade, eu amo o que eu faço, e assim, esse ano, quando eu comecei, peguei dois meninos, que não sabiam rodar uma bandeira, eu comecei a ensinar, como pega na bandeira, como roda a bandeira, como passa na frente, como passa atrás, como é que levanta o braço, e isso, me mostrou que, eu preciso fazer um trabalho, melhor, dentro da escola, né? Porque assim, eu tenho o meu grupo, que meu grupo chega, a gente ensaia, e vai pra escola, né? Então assim, eu quero construir, um novo, dentro da própria escola, com os alunos da escola, vou tentar mais uma vez, né? Porque da outra vez, a gente passou, e ninguém quis, mas como mudou as coisas, posso ser que eu consiga, né? Eu gosto, eu gosto muito do que eu faço, até Deus permitir, me ter condições físicas, e psicológicas, porque eu fico doido, eu fico dançando, no meio da rua, eu fico doido, eu vou escutando a música, e a boca eu tô lá, no meio da rua, sozinha, fechando, querida, se tu ficar lá, eu escale tudo, e fica lá pro Samu buscar, fica lá pro Samu buscar depois. Falar nisso, dá os parabéns a Douglas aqui, né? Mais um desafio, né, amor? Agora é dois desafios, né? É. É. Vamos embora. Ah, Douglas tá ganhando dinheiro. Vamos embora. Aí uma banda musical, meu amigo Johnny quer ir pra uma musical, então, por gentileza, uma musical. Dona do Acuéreo. Já pode chamar Johnny também. Eu sou Johnny Johnny. Meu amigo Mário Jorge, seja bem-vindo. Se quiser, mas se quiser, eu vou mesmo. Mesmo que já tenha uma pessoa assim, pra dar um bisu, fazer uma coisa assim, eu passo uma experiência assim, pronto, aí pra vou lá ajudar, montar, e a gente tá. Mário, eu sou dessa época, não. Eu não sei se antigamente. De quem é dessa época é Douglas. Eu vejo que é. Olha, naquela época, os concursos eram melhores. Naquela época, ele tinha mais esse fervor, né? Porque não tinha essa parte educacional, né? Era essa parte mais bagaceira dele. Eu gostava muito do concurso de Ponte dos Cavalhos. E era na rua. Era muito bom. Bora. Os concursos de Ponte dos Cavalhos, era de churro. Como jurado? Você acha que o jurado julga o release ao pé da libra? Não. Não. Nem tem muitos que não... Ah, é um release, Eu mesmo, quando eu vou julgar, e eu, quando eu julgar, eu me lembro que os releases, eu procurava uns coreógrafos pra devolver, né? E não enviava. Eles vinham na pastinha, eles me entregavam, e depois eu ficava que deu a louca procurando os coreógrafos pra devolver. E, quando o CC entrava, eu dava aquela lida, né? Rapidamente. E depois eu ia julgar a entrada. Quando o corpo coreógrafo era muito grande, eu me lembro que, em 2019, o Nassau tava com 18 pessoas, eu acho que tava por aí, com 18 a 20. Eu não julguei de baixo, eu ia lá pro palco, eu ficava em cima do palco, pra ver, ter a dimensão, né? De toda a quadra, porque eu não tenho risco de estar julgando de baixo, iam a receber a cortez, da vida, né? Esquecer a coreografia e se mora. E eu não vejo. Então, eu ia pra cima do palco. Quando eu descia, que tava ali naquela marcha ali, naquela coisinha ali, eu já abri o release. E dali eu ia acompanhando. A história foi o release. De qualquer corpo coreógrafo, a história e o release. A história, apesar que em release, eu nem entendia. Menina, eu julgo... Aquele que eu conseguia entender, você ia ali. quase um sério... É, porque antigamente não tinha isso de... tempo, não. Era o seguinte, a banda escolhia duas peças. Vai, conta tudo pra gente. E mais a entrada. Era assim, a gente entrava. Primeiro que o concurso era o seguinte, você não entrava no meio. A lista, Diana, beijo. Você não entrava no meio, centralizava. Você entrava a liquida. Isso você tinha que bater, pelos quatro cantos da quadra. Você ia pra frente, fazia a conversão, descia pela outra lateral, fazia a conversão e vinha pelo meio. Quando vinha pelo meio, aí é que parava. Olha a azulada, acabou de frango. jornalinha que foi presa aí. É, tem que estar falando que a história é um livro. Aí elas tinham que vir pelo meio, aí parava pra tocar subindo. Depois fazia a concha, aí o mico era. O maestro tinha o microfone embaixo, aí dizia assim, nós vamos tocar nova cidade de fulano de tal. Aí tocava a música. Quando terminava, vamos tocar a peça de fulano de tal. aí ia. Isso tinha a música que a gente escolhia com 15 minutos, 20 minutos, fora a entrada, fora a conversão na quadra, todo dia. Era babado, era babado. E não tinha um tempo limite, não? Olha, só pode no máximo ficar o tempo. Ué, naquela época não existia nem categoria pra tudo ver. Pra ter direito. Concorria tudo uma pra outra, assim. Era do público. Alguém falou sobre isso? Só tinha categoria pra fanfarra. Era fanfarra e marcial, capuzco. Aqui, desse, era chau e peça. Mas tinha intercussão nessa época? Não, não existia intercussão, não. Só existia fanfarra. Fanfarra sem visto, né? Visto, é um negócio assim. Vai, tem pergunta aí. Priscila Daloni pergunta. Você é um ícone, meu amor. Como foi montar o primeiro balizador de marco em Pernambuco? Balou. 2014. Boa, como eu disse, que eu me dediquei só a ajudar algumas pessoas. E, assim, e Priscila, ela vivia muito na minha casa, né? E já tinha um trabalho do balizador do Dedé, que ele sempre dizia assim, ah, eu venho teimado. E o Dedé, ele se, eu teimado, realmente. Aí eu disse, meu Dedé, por que eu não venho daqui pra cima? Só venho daqui pra baixo. Ela, não, porque eu não gosto disso, eu devia vir por completo pra causar esse choque. Não, mãe, eu não quero. Ele disse, o quê? Quando foi 2014, ele disse, Priscila, vem cá. Eu tenho essa história aqui, eu tenho essa ideia aqui, tu vai abraçar, ela disse, vou. Vem te embora. Aí eu botei ela de bom da cor. Toda maquiada, paramentada. A maquiagem dela passou um mês pra sair do colete. Meu Deus do céu. Eu passei cola na cara dela todo dia, sacola clelexe, e fui botando os clíteres, formando um palhacinho. E ela foi. Nesse ano, ela ganhou a cola. Aí pronto, mas foi maravilhoso. Foi uma experiência única. Eu já contribui para muitos efeitos dentro do projeto, dentro da Nicolás, que os jurados diziam que ele era palhaçada, que ele era um circo, e lá, lá, lá. E tanto de eu insistir, de eu persistir naquela era lá atrás, que eu assisti os espetáculos, e deveria continuar, parou, e, certo, uma certa pessoa queria vender as bandeiras, queria vender isso, vender aquilo, e tirou, arrancou essa cultura que a gente tinha, que era muito rica lá em 2007. No canal de Alex, eu não sei se de vocês têm as bandas lá em 2006, 2007, 2004. No canal de Alex. Você vê que eram grandiosos os espetáculos. As bandas eram gigantescas as bandas. Se tiver um ano da China, do Nassau, você vê o quanto, o ano do Tubarão, do Vila Lobos, então, você vê o quanto era rico, e depois isso foi morrendo. Então, assim, como eu vim dessa época, eu queria que isso voltasse novamente, né? Então, fez essa questão do Nari Colasso, pressionava que pudesse fazer, tanto que a gente não ganhava. O jurado chegou na minha casa e disse aqui, você não ganha, isso aqui não é escola de samba, eu digo, pobre, você tem o seu troféu e eu vou ficar passando de novo e insistir. E eu peitava mesmo, eu ia de frente mesmo. Quando foi, em 2014, a gente fez essa ideia do balizador. 2015, foi a ideia dos pés descalços, porque todo mundo tinha vergonha de vir descalço. Eu digo, a gente vai. Ele nunca veio, porque ninguém vai. Aí, eu botei 2015, 2016, eles descalços. Quando, 2016, ainda botei uma bicicleta dentro da quadra. É quando o irmão fazia essa receta de bicicleta no corpo na quadra. Então, assim, é uma coisa que puxa a outra. 2016, a gente teve o sofrimento, mas já abriu uma porta para 2017, ser diferente. Então, a gente começou a evoluir, veio evoluindo. Em 2019, eu julguei todas as categorias e eu vi o quanto, eu dizia assim, gente, o quanto o dono está atrasado para essas categorias. Porque a gente deixou de entregar ao público o que o público gostava, que era o espetáculo. Isso eu conversava até com o Diego, o quanto a gente se atrasou. Entendeu? Então, esse ano, a gente tentou trazer uma coisa, mas foi muito dificultosa. A gente conseguiu entregar isso ao público dentro do discurso de público coreográfico. O ano que vem, a gente já tem uma proposta de um projeto diferente. Eu ainda estava nessa decisão que eu recebi uma proposta para uma nova família, mas daí decidiu realmente ficar com o dono o dono e o dono depois. Depois, o povo vai dizer se você é uma louca. você é uma louca deixar de estar dessa para estar dessa. Mas, assim, eu acho que a gente tem que estar onde a gente se sente bem. Talvez, se eu vá para essa, eu não vá me sentir tão bem como eu me sinto dentro do dono posto. É, já bem dentro do dono posto. Então, é pra ele. Olha, o Wesley está perguntando aqui o que é que você acha de maestro que não dá valor à parte artística. isso só vai acabar, é o que eu digo direto. A gente tem que se unir, Os coreógrafos, eles têm que se unir, porque a partir do momento que a gente já deu um fórum e já deu esse contapé inicial e deu voz, a gente precisa aproveitar essa voz. Enquanto a gente não se unir e for todo mundo por acima com um só pensamento, e a partir daquela data, o corpo coreógrafo, ele conta com a banda e tem um somatório geral, que antigamente era assim. Tem a nota da banda, do corpo coreógrafo, da valesa e do bom. Aí no final tinha uma soma geral. Era aquela soma geral que levava se a banda ia ou se a banda não ia. Não deixar depender só da banda, porque é uma única coisa. Quando a gente diz assim, a banda marcial, Dom Bosco, não só é a banda. Existe o corpo coreógrafo, existe o balizador, existe a baliza, existe o humor, existe o pavilhão. Então, aqui é o Dom Bosco. Então, por que só a banda pode me levar? E não os outros compartimentos. Então, isso aí só vai mudar quando todo mundo se unir e fizer. Por quê? Para muitos regentes, eu tenho uma banda boa, mas eu não estou nem aí. Vai no corpo coreógrafo. Me interessa a banda. A partir do momento que isso valer, ele vai ter que ser obrigado a montar. Ele vai ter que fazer. Se ele não fizer, ele não passa. A gente foi concorrer lá em Segipe, nacional que esteve lá, e a banda que não tivesse corpo coreógrafo, ela entrava perdendo menos dois pontos. Era menos dois pontos. E todas tinham, do jeito que viesse, a Laúcia arrastando os carros alegóricos, mas elas vinham com um corpo coreógrafo. E por que não trazer isso para cá? Abraça tanta coisa de Segipe, do Nacional de Fora, tudo isso. Por que não abraçar isso? Ah, a gente não pode fazer isso. Tá, então vamos botar a história dos dois pontos, porque já é um avanço. É ou não é? Já é um avanço. É um grande avanço. Vamos lá, Regi. Não tem muita pergunta. O que você acha sobre a entrada não ter a temática da peça? O que você acha da entrada não ter a temática da peça? Olha, isso aí aconteceu justamente porque eu digo eu dou um posto em 2016 e eles questionavam muito sobre isso, porque o meu projeto já começava na entrada. A história ela acontecia na entrada e depois ela continuava na peça. Aí foi aí que teve esse probleminha e eles colocaram que a entrada ela tinha que ser marcial, né? Tinha que ter essa marcialidade. Mas eu acho que isso é muito relativo. Eu acho que não tem nada a ver. Se você sabe que vai ter a entrada, vai executar a entrada, você pode se envolver no seu projeto na entrada desde que você saiba que aquela entrada ali vai ter que ter a marcha, vai ter que ter aqueles itens de julgamento. E os mesmos itens de julgamento que estão ali na entrada vai para a peça. Então, se eu posso fazer na peça, por que eu não posso fazer na entrada? Não vejo que peraça alguma isso. Não vejo qual é a dificuldade de sair, que eles acham. Bora? Comecei em banda em 2015 o título Ano do Fogo do Dom Bosco. O que te fez sentir quando falo de 2015? O que te faz sentir, né? Quando te falo de 2015? Em 2015 ele foi um ano muito marcante, né? Porque assim, eu saí da musical, fui para a Master, ganhei na Master, teve os outros problemas, mas assim, o ano que me faz assim, senti bicho, assim, aquela coisa, esse trabalho realizado, então, ainda é o de 2015, é o de 2016. Porque quando eu assisto, eu vejo aquela arquibancada de ponta a ponta, ficando de pé e me aplaudindo, aquilo ali foi melhor do que quando eu entrei na Fênix em primeiro lugar e a arquibancada que você está. Achei. Boa noite, professor. Eu queria muito que o senhor falasse um pouco da história de antes para agora. O que o senhor acha que mudou ou precisa mudar nos corpos coreográficos? é. É. Eu acho que a gente também não precisa mudar nada. A gente só precisa ter rolado, né? Eu vejo que tem coreográfico, eles têm tudo para ser como bom, porém, as pessoas que estão à frente deles se preocupam mais entre eles ou as pessoas do que com o seu próprio trabalho, né? Então, assim, você vê que aquele pessoal ali, aquele clube, aquela equipe ali é muito boa, mas precisa de uma pessoa ali para poder evoluir mais. Eu acredito que eu não mudaria nada. Eu acho que aquela história de lá atrás ficou lá atrás e a gente está construindo uma nova história. e eu sinto que em 2001 foi um ano muito imenso dentro dos corpos coreográficos. Assim como em 2001 e passou até a live, né? A gente com a live e o povo começa a apresentar mais até o aqui, assistindo em casa a live enquanto estou resolvendo as coisas com o povo construindo alguma coisa. E teve um povo coreográfico que a gente chamou muita atenção no ano passado que era da música mas eles vieram e falaram sobre a música baiana. Muito bonito. E vinha tocando a minha pequena Eva e eles vieram de a minha Salvador mesmo com aquelas saias. Não foi da musical, não. Não foi da musical, não. Foi da percussão. Percussão sinfônica. Sinfônica. Colégio Normal Estadual. Herente professora Ione de Góes Barros e a Falcão Zé Engazeira. Eu fiquei muito fã desse trabalho. Meu Deus, que coisa linda. Eu fiquei assim, em 2019 eu julguei o Macalão Macalão e o povo coreográfico lá que é um menino que é um enorminho e ele é um personagem para esse tal divinamente. Do top 4 também em 2019 e se eu não me engano quem fez a coreografia foi me dançando na sala hoje com a Revolução de Black. E tinha uma turminha também lá muito legal, muito evoluído mesmo. Então assim, aí você vem ter noção da dimensão de como você de como tudo evoluiu, de como tudo está evoluindo. Você vê que o destaque desse ano em Revelação foi o Mariano Salmonteira. Você vê que quando eu assisti naquilo que deu aquela paradinha que eles descem lá para trás e daqui a pouco eles começam a dançar aquela salsinha assim. Menina, que coisa linda. Menina, aquele começo quando a banda toca o acorde aí de repente estava existindo a banda para Maria do céu. eu fiquei trânsito e quando eu dei tanto bala que eu a gente discute tanto amo de coração que eu a gente discute tanto que eu como é que os meninos pegam morrer no braço que eu não existe e ela não até parece que eu estou participando do item de julgamento que eu estou julgando ali. Mas é aquele caso a dificuldade técnica é isso que eu digo entendeu? É a dificuldade técnica aquelas coreografias naquele ritmo muito rápido aquela coisa ali pá 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 pum pum parou assim o impacto que teve então catei esses julgamentos da dificuldade técnica. Assim como banda marcial né a era ensinador Paulo Guerra foi uma banda que foi uma grande revelação esse ano né? Foi foi uma grande revelação outra também que cheia de que banda é aquela todos os outros que apaixonaram por ela é o macalão menina que banda é aquela a banda ela tem um acórdia ela tem um macalão misericórdia é a banda viu e o é que a juvenil viu muito bom e o povo do chá que tá tão cantinho elas estão calmas elas estão calmas começou a novela foi assistir foi é começou a novela elas estão assistindo tudo velha olha minha filha ali minha filha e minha filha ai meu Deus do céu vai eu não sei se tu concorda comigo mas quando vocês falaram agora do Maria do Seu Bandeira me lembra o release do espetáculo deles assim né? eles pegaram Adão e Eva que eles se transformaram para os mundos de hoje né? para os tempos é aquele tipo assim vinha Adão e Eva no passado foi muito meu Adão e Eva no passado e meu Adão e Eva hoje dos seus propósitos dos seus objetivos e é exatamente isso que vocês falam sobre a cultura também né? e tem tanta coisa para esses jovens ver que eles se atraem muito fácil pela internet pelo passinho por uma coisa mais né? que tá na moda do que a própria cultura eu me coloco ali sabe? no release assim como uma pessoa que realmente assim pode ser influenciada né? por isso tudo mas que no final eu vou estar né? vivenciando a cultura no meu caso né? mas se eu fosse olhar para o mundo de hoje realmente a galera seria bem complicada de conviver com tanta coisa né? que atrai comecei a cobrir banda em 2017 né? e todo mundo diz que eu já peguei a rebarba do que já foi vê? e eu já e hoje eu sinto falta do tamanho que elas eram em 2017 né? até porque a gente vê por exemplo as playlists do canal de 2017 tem centenas de vídeo você vai vindo a cada ano que passa as playlists vai diminuindo a quantidade de vídeo e os músicos vão diminuindo os músicos vão diminuindo as pessoas estão desgostando não sei o que é que tu pensa sobre isso tudo aí me diz aí dá uma luz aí deu uma andrade não tô aqui ah sim é porque a outra queria colocar queria colocar um efeito ah tá sabe que eu não preciso de efeito que eu já sou bonita não é isso é mas isso realmente você falou errado você tá falando certo mesmo e assim a dúvida de hoje em dia é que eles estão mais cômodos o que for cômodo pra eles tá ótimo aquilo que a gente vai fazer muito esforço eu digo assim porque quando a gente começa a fazer o processo de dança dentro das bandas dentro dos corpos coreobiatos é maravilhoso você começa com 50 pessoas coloca a bandeira de 50 fica 5 porque elas não querem fazer nada que seja mais né e hoje em dia essa dança do passinho a sensualidade né na realidade é o mercado quando você é sensual quando você tem essa sensualidade é o que tá vendendo hoje né eu tenho uns amigos que eles passam 8 horas se maquiando pra fazer um vídeo de vamos supor 15 a 20 segundos né dá 130 visualizações curtidas poucos comentários mas bota uma foto de cueca bota uma foto de biquíni e aí tu vai ver tuas curtidas subir pra mil dois mil dois mil a da menina 5, 10, 15, 20 mil então hoje o que tá vendendo mais é isso né o povo tá se preocupando mais dessa parte nada cultural só eu conheço amigos que tomou o Inverde Santalo que tomou o Cláudio Aleite e quando o Inverde vem pra cá ele é um dos trompetistas trompet trompetista da banda pra chapa que deu uma trochada então assim mas ele é um dos trompetistas mas ele é um dos trompetistas e banda marcial entendeu ele começou a tocar em banda marcial a gente vê David Vitalino Luiz Carlos que era Maria Alvin Machado então aonde hoje estão aí ganhando o mundo não tá na Europa ou tá entendendo a maioria dançando as pessoas tem uma visão muito pequena do que é banda acho que banda é com rapaz desocupado mas banda é uma escola também ele vai lhe dar uma promissão ele vai lhe dar uma promissão agora basta você querer né basta você querer essa é a realidade eu acho lindo os Estados Unidos porque assim aqui o povo diz assim ah menina banda marcial a coisa devia ter a coisa devia ter a coisa devia ter a coisa devia ter a coisa devia fazer aí você olha para os Estados Unidos as faculdades as bandas são feitas pelas faculdades bandas enormes de pessoas maduras que estão ali para concorrer você vê que a cultura é diferente quando você chega dentro de uma escola que os professores é contra a banda você já vê o quanto a gente tá pobre da cultura eu já participei de uma banda e os professores eram contra a banda queriam acabar com a banda e era uma guerra estou gostando dizendo aqui que é uma sociedade vazia de valores educacionais e artísticos culturais verdade com certeza é sobre isso você vê que a cultura que a gente vivia vamos supor há 12 anos atrás há 15 anos atrás do Natal era uma e o final de ano era uma se você não tá pra hoje é totalmente diferente ela tá perdendo aquela essência é que nem um ciclo junino a festa junina a gente pode botar aquelas fogueiras a gente fazia tudo a gente achava gostoso montar a fogueira e ver a fogueira botando fogo né pegando fogo e hoje não tem mais isso o menino quer mais essa cultura já ah isso é coisa de velho isso é coisa de passado aos poucos a cultura ela tá morrendo ela tá perdendo esse espaço para a internet entendeu daqui a vamos supor mais ou menos eu digo que quadrilha junina e banda marcial daqui a 15, 20 anos talvez nem exista mais daqui a 15, 20 anos daqui a 15, 20 anos daqui a 15, 20 anos nem exista mais porque a dificuldade hoje o que segura esses movimentos é aquele movimento da década de 90 da década de 2000 que ainda segura com força né e quando esse povo começar a parar quem vai segurar não vai ter quem segura entendeu quem vai segurar é você vê a cultura dos arraiais que a gente tinha naquela década 2008 2009 a gente tinha vários arraiais as pessoas daquela época que foram morrendo que foram sumindo então não tem que ter continuidade entendeu você vê os concursos paralelos e a gente participava como o IEP como o COPANP como as coisas quem vai continuar o COPANP entendeu quem vai continuar o IEP entendeu hoje a gente vai ficar só com a COPPA será que daqui pra frente a COPPA também continua porque tá entrando pessoas novas será que aquelas pessoas novas vão aguentar o que o Paul Denilson lá aguentou o que o Jô aguentou lá atrás o que essa equipe que tá na avamparia hoje aguentou pra construção desse processo será que quando essa equipe construir parar essa equipe nova quer assumir ela vai ter peito pra continuar isso ou isso vai se perdendo pelo caminho entendeu essa é a nossa realidade e você falou das quadrilhas juninas e o fato de hoje a gente praticamente já não ter mais quase nenhuma quadrilha mirim só faz perpetuar isso que você tá dizendo porque a criança que não começa a vivenciar a cultura já de novinha ela não vai ter interesse nenhum quando for adulta isso já vem da própria cultura da cultura da mãe que a mãe diz assim ah meu filho não vai fazer isso não que você corre devagar eu já escutei isso eu já vi uma mãe tirar um filho de dentro do ensaio batendo nele tirando nele ah o filho não vai fazer isso não que isso é coisa de machucar isso é coisa de desocupada e hoje o filho dela usa droga vende droga e não foi a banda que ensinou não talvez se ele estivesse na banda ele estaria diferente foi como uma vez ela chegou pra mim e disse eu me arrependo tanto de não ter deixado da banda que saudade eu digo daquela época da banda porque era uma forma diferente entendeu olha a Alice Tatiana fez um comentário lindo aqui verdade é raro ver novas gerações ocupando esse espaço vi uma baliza pequena em quadro me emocionei a baliza da fanfarra simples da Erem desembargador Antônio da Silva Guimarães e o nome dela é Maria Júlia Maria Júlia é linda pequenininha vocês lembram irmã de irmã de Laura irmã de Laura a menina vai ser essa questão essa questão de baliza a gente vê que está escassa em quase todas as categorias principalmente na master a master é você ver que não tem mais aquela emoção aquele pique aquela coisa que a gente não tem mais isso está se perdendo e quem está roubando essa cena são os balizadores os balizadores é quem está tomando isso para ele eles estão ganhando esse destaque né felizmente né felizmente porque isso já foi uma categoria que já foi tão atacada e merece ter esse respeito Douglas diz que um país sem cultura é um país podre de valores Lucas Oficial anda escolar é mais uma escola dentro da própria escola e tem muita gente que não sabe isso nossa que lindo abalou e o Wesley disse acho que nosso movimento está enfraquecendo hoje a política do troféu é grande também antes tínhamos amor a banda hoje se tem amor a ganhar ou seja aquilo que tu me falou é do ego né hoje o que eu vejo assim a copa ela é um evento lindo ela é um evento maravilhoso mas a copa em si ela roubou um pouco o brinco porque naquela época o forte não era ir para os concursos o forte era se preparar para o mês de setembro o mês de setembro era o mês que a gente ia para o destino de Carpina a gente ia para o destino da Macaxeira do Código de Pato de Casa Amarela de São Martins de Cavaleiro de Gaiassu a gente passava o mês todo dia a gente passava o mês todo dia se apresentando entendeu hoje não existe mais isso hoje são poucos o destino que existe então assim a copa ela arrancou isso porque o maestro diz assim ah eu não vou para o destino não vou perder meu tempo em destino não porque eu tenho que me preparar para a copa então assim o foco do pessoal hoje é a copa entendeu se tiver dez desfiles não vai quase banda nenhuma porque eu tenho que ensaiar para a copa porque a copa ela é mais importante do que qualquer coisa então assim é dessa forma que a gente está deixando a cultura morrer entendeu a cultura morrer porque eu lembro na época quando a gente desfile de Carra Amarela era 30 bandas 40 bandas 20 bandas 50 bandas era desfile as bandas as escolinhas daqui montavam as suas bandas pequenininhas e vinha hoje a gente não tem mais hoje a gente só tem banda para a concursa Dom Vital Dom Bosco nessa redondeza aqui a gente só tem duas bandas que é o Dom Vital e o Dom Bosco nessa área daqui mas antigamente a gente tinha Vila César a gente tinha o Menezes tinha uma que era lá perto do Vila César também tinha umas 5 a 6 bandas aqui particular fora o Flotilde as bandas do Estado também hoje não existe mais nada do Senhor entendeu hoje as bandas só são de concurso ali tu tá dizendo aqui que se apresentavam por um pão com salsicha e a gente ia feliz oxe babada a gente já ficava pensando assim concurso de garaçu pizza pizza com coca-cola a gente desfileva já não era era como ele dizia se desfile de garaçu todo mundo queria ir todo mundo queria ir era uma pizza brotinho e um refrigerante coca-cola elas iam feliz fora quando elas furavam a fila e ia pegar duas vezes três vezes doutora mesmo minha filha furia umas quatro vezes assim doutora que vai comer aí tem uma pergunta aí vai ser a última jana falou assim resumo antes em uma única palavra para você forte abale quem fez a pergunta foi jana jana com dificuldade 2021 foi um ano para mim de muitas férias não no espaço muito pouco tempo e a dia que eu chegava de de já tinha que enterrar outro chegava até o outro já tinha que enterrar outro então assim eu passei quinze dias né passei quinze dias num estado emocional muito difícil porque assim foram feitas uma para a outra a última foi a fechar com chave de ouro foi André né que era o esposo de bola que era a baliza e aquilo ali mexeu com ele que eu passei quase quinze dias doente né porque assim a gente nunca pensa que vai acontecer do lado da gente a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente né e eu ver uma pessoa cheia de saúde ali vibrando conseguindo os objetivos dele e assim junto com aqueles que já tinham ido mãe de amigo pais de amigo vó de amigos amigos indo também eu chegava em casa não sabe do ano chegar pronto no dia do inferno de André eu me dividi porque André estava do lado e tinha outro amigo então eu estava ali em dois ao mesmo tempo então eu ia para um e ia para outro ia para outro e ia para outro então assim 2020 um pra mim foi um ano foi muita dificuldade ele não foi um ano bom né não teve não teve muito do que aproveitar dele justamente por essas percas que eu tive eu espero que em 2022 não perca mas ninguém porque é muito difícil a gente tem que aproveitar e hoje eu vou começar a trabalhar a gente tem que aproveitar como se possível por dia porque a gente antigamente a gente tinha certeza que a gente ia acordar que a gente ia envelhecer hoje eu posso estar conversando com vocês daqui a dois três minutos não está mais hoje a gente não sabe mais o que a gente está vivendo entendeu tem aí essa pandemia que ela não para a gente não sabe se essa vacina faz efeito se não fez se faz ou se não fez o que é que vai acontecer daqui pra frente cada dia que amanhece é uma notícia nova no repórter então assim a gente tem que agradecer mais a Deus porque a gente está insistindo 2020 2021 quem está aqui hoje eu você e quem está assistindo os ministros que estão aqui comigo tem muito o que agradecer porque foram anos muito difíceis com o que é e essa doença ela não escolhe quem ela vai pegar eu sou uma pessoa que sou muito descuidada do comitê então assim às vezes eu acho que eu tenho um ponto de aguardar muito forte porque eu sou muito descuidado eu não digo para certas coisas então assim eu estar aqui hoje voltando um pouco da minha história para as pessoas que estão aí você que está aí a gente já é um vitórioso a gente tem que reclamar menos a Deus e agradecer mais amanhã eu quando acordo eu já vou acordando agradecendo porque eu abri o olho porque eu tenho o meu trabalho eu tenho minha casa eu tenho meus amigos porque a gente não sabe a realidade da gente amanhã a gente não sabe a gente não tem mais certeza de nada a única certeza que a gente está tendo hoje porque a gente sabe que ela vai morrer e não sabe qual é a hora a gente não sabe eu vi pessoas num dia aqui conversando brincando diziam os aqui de manhã quando foi de noite olha fulano passou o tal e morreu e a gente não sabe como é que vai ser aqui para frente então assim a gente tem que aproveitar cada dia como se fosse muito principalmente nessas questões do que a gente gosta de fazer banda marcial eu costumo dizer ao pequenino que ontem eu tinha 17 anos né eu vivia né eu brincava se divertia um piscar de olho hoje eu estou com 18 anos então assim então assim passou muito rápido então não fiquem parada reclamando vou viver vou viver cada momento que você estiver na sua banda aquela e sai o chave da renta do vale mas aquilo ali é uma diversão aquilo ali é uma coisa que você vai dizer assim olha fulano eu vivi isso isso e isso e essas lembranças é o que fica e nem isso a gente leva quando vai embora né é verdade é bem por aí é sobre né bom então a gente vai encerrar por hoje ai foi ótimo gostou eu fiquei tão feliz por ter vindo esse programa né a gente conversou sobre isso lá no concurso do Jordão né e lendo e ela não mas faltou uma coisa faltou a série estar montada a série vai estar montada a gente vai fechar sim por falar em montada menino como é que tu consegue hein qual é o segredo porque eu me monto eu trabalho como drag queen só no São João o resto da vida eu sou eu mesmo como é que tu consegue costurar pra quadrilha fazer corpo coreográfico de banda ser ator fazer drag cantar fazer live dançar quadrilha dançar quadrilha como é isso quadrilha quadrilha não danço mais né nem 2018 ah parou aposentei é chuteiros né aí 2022 aí posso ser que eu volto e mais não na questão de dança né eu não aguento mais não já dou uma seara idosa aí acho que vai ficar doida pra estar ensaiando não dá mas é difícil é tanto que o ano passado afinal tinha algumas apresentações de rita e eu acabei cancelando como eu queria fazer agora também fechanteio eu levei os espetáculos depois de Edivaldo que arrumou não vou fazer porque setembro antes de começar a copa eu tive um desgaste muito grande físico e mental justamente por conta das pérdicas que eu tive trabalho banda rita e isso é aquilo então era muita coisa numa cabeça só aí eu comecei a deixar o que era mais essencial naquele momento pra mim se eu já tinha me envolvido na banda eu tinha que concluir aquilo da banda e o meu trabalho e rita ela foi e os outros projetos para stand by para projetos futuros então já não teve grandes espetáculos eu estaria mas como eu trabalho numa papelaria eu não tinha como ir porque fecha de hoje mesmo eu cheguei aqui na carreira fechou lá de sete e meia eu vim correndo mas seria fechou nove fechou dez então eu não tinha como ir devia ter me avisado né menino entendeu então não tinha como eu ir eu não tinha marcado para as oito coitado não tinha como eu ir né mas assim lita vai voltar novamente e aí tem os projetos para 2022 já tem umas coisas em andamento mas eu quero focar mais nela depois nesse mês de janeiro mês de janeiro do lugar eu quero ter qual opção massa a outra montada passada aqui é vando douglas é uau pra zapa eu já dei meu número a ele 136 vezes ele nunca me adicionou ah douglas é mesmo ela é uma pessoa muito ocupada ela fica dando 8.9 as pessoas é não é porque esse povo jovem povo bonita não gosta de falar com gente de mais de vida depois da Ravel olha lá na festa da Bopai bolou subiu na mesa e tudo esse ano eu fiquei com a cabeça um pouco assim como a tua ficou então eu e Régio a gente tinha um combinado de que a gente ia trabalhar ia cobrir a copa ia falar com todo mundo tirar foto mas quando a copa acabasse a gente ia se fechar dentro de casa porque a gente não tinha clima pra nada tanto que a gente não conseguiu a gente precisa de um momento pra gente ela tá começando a melhorar agora e assim eu vivi e nesses momentos o que mais me avalou realmente foi a perca de a fé por mais que eu não falasse com ele que a gente teve uns problemas pequenos que poderiam ser resolvidos aí onde é que eu digo ego né as vezes a gente deixa aqui não é o ego é como se assim a o chudor tocar frase na conta da língua e não quer sair é orgulho né a gente deixa o orgulho de uma conta da gente e a gente acaba depois se arrependendo né a gente teve as indiferenças da gente mas eu respeitava muito eu gostava muito de André né gostava demais a gente poderia ter citado e começar a ter resolvido e quando essa notícia chegou pra mim ela chegou com um peso triplo entendeu chegou com um peso triplo então assim eu já não via bem por conta dessa maré de perdi a gente consegue vir né pra finalizar eu vi um amigo que me ajudou muito lá atrás e a gente por algumas diferenças a gente não se falava não se resolveu isso me apalou de uma forma eu passei um bom tempo é a reatua do esse mesmo eu fiquei um bom tempo com isso então foi nessa época que começou um bom tempo eu comecei a ficar tão bom mas eu fui ao Gé e ele sabe o que mais vou dar um stand-by aqui e você que sabe mas é muito difícil você voltar né dar a cabeça no lugar novamente é complicado é sério amigo vamos lá encerrar nossos trabalhos da noite de hoje foi maravilhoso já quero agradecer muito por você ter aceitado o convite por ter aceitado dividir toda essa experiência com a gente pra mim foi riquíssimo esse encontro sabe eu eu termino todos os programas todas as semanas muito feliz e nesse não seria diferente tô me sentindo já um pouquinho mais sábio sobre a assuntiva banda marcial daqui a pouco eu vou estar pronto pra falar mais sobre banda marcial porque isso aqui eu criei pra eu aprender com vocês e vocês é que que fazem o show eu acho essa ideia desse programa eu acho muito válida porque assim a gente sempre tá aprendendo mais um pouquinho né porque eu tenho 24 anos de banda que eu sei tudo eu não sei nada então assim desde que começou eu peguei um pouquinho de Douglas peguei um pouquinho de Carol né de Carol de esqueci o nome de Alberto de Leo então assim sempre tem alguma coisa pra você a gente sempre tá aqui pra aprender né a gente sempre aprende alguma coisa tem alguma coisa de proveito de alguma conversa de alguma ideia que já tiveram de poder então é por isso que você tá aqui ó e eu agradeço muito a você porque desde a primeira live você tá com a gente toda semana e vem aí em janeiro mais uma semana com dois papos janeiro? aqui em janeiro vai ter mais uma semana com dois papos na mesma semana tá chegando tá chegando porque o negócio é causar vem aí uma maestrina muito em breve canga um beijo pra você beijo canga canga também viu é porque tem um trabalho ação entra tarde não sei se tem como acalmar canga é patrimônio tombado da época das bandas também né meu amor aí canga só de Matias de Albuquer né canga tem 15 anos só de Dom Bosco canga tem 12 faça as contas menino pois é vamos ver se canga vai aceitar um dia participar né porque canga é uma pessoa muito requisitada né mas eu vou tentar agendar uma hora eu tenho contato dele no Zaco vou tentar agendar uma hora aqui com com nosso amigo Fabiano vai te ver isso outra pessoa que eu vou tentar também trazer é Alex do canal Alex e Félix tem que trazer que Alex tem bagaço ele não vai me escapar não ele vai me escapar não e ele é bom que na hora está aqui pertinho uma que você deveria trazer também para contar um pouco da história porque aí você vai envolver duas coisas você vai envolver o movimento LGBT e banda marcial porque ela foi a primeira baliza trans de banda marcial na década de 80 Bárbara no auge do preconceito na década de 80 ela foi a primeira baliza trans abalou vamos viabilizar isso aí gente muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco você que está assistindo aqui no nosso canal do youtube temos papo marcial toda quinta-feira às 17 horas o vídeo é postado aí tu já deixa o teu joinha compartilha deixa um comentário e manda para esse brasilzão todo aí para a gente divulgar essa arte tão rica e tão bonita que é a nossa arte marcial para todo o Brasil para todo o mundo lembrando que aqui no nosso youtube já somos quase 14 mil e 4 países que acompanham esse trabalho o Pernambuco é feito por vocês tá bom obrigado me siga no instagram e você 1.18 mas eu tô colocando nos vídeos que eu boto no youtube eu tô colocando o arroba da pessoa escritinho eu botei o arroba e botei o 1.18 é sobre isso então muito obrigado a todo mundo que assistiu beijo jana deixa eu ver quem tá aqui agora jana ainda tá em todas 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 jana 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 j nós aqui batendo esse papinho tá bom? Beijo pra todos e até a próxima tchau